Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio número 17, hoje vamos falar de música. Temos aqui uma galera muito foda, fala aí Rafael. Cara, eu tô tendo o prazer aqui de receber um dos caras que eu mais admiro aqui nesse Brasil, que cara, me inspiram demais aí na música também, como quem toca, como quem compõe, como quem tá nessa vibe de curtir música assim, como você aí do outro lado. Então, antes de mais nada galera, para vocês acompanharem os próximos vídeos que estão vindo, que a gente tá trazendo uma galera cada vez mais massa, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? É isso aí, vamos que vamos, temos aqui do meu lado direito, Tomás e Gustavo da Scalene. E aí? Prazerzão estar aqui com você, bom dia a gente estar aqui. E aí? Que animal, muito obrigado por vocês virem dar essa moral aí. Acho que agradece o convite, pô. A gente que tem essa pira aí de trazer histórias inspiradoras com uma galera foda e a gente acredita muito no trabalho de vocês, gosta muito. Bom demais, bicho. E acompanhamos Rafael, fanzaço. Não fala fã, mano. Ele tava aqui explicando como ele não gosta muito da palavra fã e tal e faz todo sentido, a gente pensa assim também. A galera que acompanha o trabalho, né? Exato. Não criar um pouco de uma... Não, velho. Todo mundo é igual, mano. Todo mundo que senta nessa cadeira aqui ou naquela, ou naquela, ou naquela. Tipo, velho. É igual, mano. É igual. Trocando ideia de boa. E é isso, cara. É como vocês têm passado aí, têm voltado, já voltaram a fazer shows, tá ainda na pegada online. A gente tinha uma live, banda toda, no palco e tal, que a gente tava animado só de subir num palco, né? Passar som. Passar som a gente tava animado. Aí cancelou. Adiou, assim, os caras ficaram meio que no... Putz, se a gente esperar mais dois meses dá pra ter público ou não? Enfim, ninguém sabe direito, mas... Aí adiou, eles tiveram uns problemas lá de burocracia e, enfim, a gente já tava com ensaio marcado e tal e não rolou. E aí tá rolando os papos aí, né? De meio de novembro em diante, principalmente, Cine Jóia, Carioca Clube. Porque eu acho que nessa volta as bandas vão ter que tocar muito nas próprias cidades. Tanto por questão de segurança, porque você não tem que pegar voos e tal, quanto de grana, né? Porque eventos que tem que pagar passar. É menos custo, né? Menos público, menos ingresso, menos lucro. Mas já começou a rolar também lá em Brasília, por exemplo, que nós somos de lá, tá rolando um evento que chama Vibrar. Eles chamaram a gente pra tocar em agosto e a gente achou melhor não. Então tem algumas coisas mais pro mainstream que já tão rolando bem. O Tom Brasil tá rolando. É, a retomada vai ser gradativa, né? E vai ser muito de acordo com cada realidade, assim, né? A realidade do Rio agora, voltaram os jogos em estádio, né? Não sei se vocês viram, mas teve o jogo do Flamengo. Full? Não. Tem uma limitação, acho que, se não me engano, era de 15 ou 20 mil pessoas, mas foram seis, sabe? E o Tomás, você ainda organiza evento, né? Sim, sim. Então, cara, qual é isso que você, só pra galera não saber assim, pô, o Tomás tá nesse aí. Eu criei o Festival Coma, que é a Consciência, Música e Arte lá de Brasília. A primeira edição foi em 2017, ele foi crescendo bem. E aí, quando tava, tipo, ali culminando, cabuloso de, tipo, patrocínios, interesses, ideias, começou a pandemia. Mas tá nessa de produzir evento desde show na casa dos brothers, desde o churrasco de 2009, assim. Churrasco pra 30 pessoas, até festival pra 25 mil eu fui crescendo, né? Aos poucos. Mas aí o Coma me ocupou tanto tempo que eu parei de fazer todos os outros projetos, assim. Tipo, cheguei a fazer o Festival Tem Mais Justo Que Amigos. Quase fechei, tipo, uma coisa mensal na Casa Natura, uma época também. Só que aí, tipo, chego no limite também, porque esse conflito entre a coisa administrativa, produtora, pragmática, planilhas com o artístico, né? É o meu conflito de sempre, assim. Nossa, eu vivo isso. São lugares de cabeça... Eu vivo isso o tempo todo. São lugares mentais muito diferentes, né? Assim, é difícil transicionar e ter o foco necessário pras duas coisas. A sensação que você não tá fazendo nenhum dos dois com o bem, com o poderia, sei lá. E aí eu sempre tento não exagerar o lado... Deixar de ser artista, porque no fim das contas eu sou artista, né? Mas, enfim, se eu ficar virando planilheiro... Então, aqui no nosso universo, na audiovisual, a gente tem muito disso aqui. Porque ao mesmo tempo que a gente tá produzindo, botando a mão na massa, dirigindo um projeto audiovisual, cara, faço parte junto com a equipe de orçamento. Então, assim, você fica ali naquela briga constante entre qual fotógrafo que eu vou chamar, o cara mais foda ou não, porque ele não cabe na planilha. Total. E assim, você fica... E são milhões de implicações, de detalhes nisso. A briga artística com a burocrática. E a própria banda, né? Eu tava falando do festival, mas a própria banda tem muita coisa de administrativa pra fazer também. O Gustavo, que principalmente começou a ajudar pra caramba, assim. Eu acho que também, tendo filho, precisou ajudar, mas... E tem um lado muito bom também de ter que equilibrar a parada, né? É como se poder só criar e só viver nesse mundo das ideias, tipo, é meio que uma fantasia. Isso não existe, né? Sim. E eu acho que, tipo, o conhecimento ou, tipo, a habilidade de saber trazer essas ideias, né? Esse mundo da lua pra realidade, porra, isso é uma arte em si. Encontrar esse equilíbrio, né? É. E, então, assim, eu acho que eu sempre fiquei um pouco mais nesse lugar, né? E a partir do momento que eu comecei a entender melhor como concretizar e materializar essas ideias, passando pelos orçamentos e burocracias e agendas e interesses, né? De cada um, como juntar isso, perceber o talento que cada um tem, tentar, né? Como viabilizar, né? Como formar equipes, como liderar. E acaba que isso melhora as suas ideias. Porque é como se você tivesse o produto e a ferramenta, né? Então, tipo, quanto mais ferramentas você tem, melhor a sua imaginação fica do que você pode criar com aquilo, sabe? Mais bagagem você tem pra criar. Então, anda muito junto, assim. É bom explorar os dois. E conectado com isso que ele tá falando também foi um aprendizado de pai, assim, que é, tipo, inclui a função do filho no seu dia-a-dia, saca? E aí, a gente tá tendo umas ideias, o release que se soltou da música nova, foi muito massa, assim, tipo, foi uma ideia que a gente teve ano passado, né? Que, assim, na imprensa de música, a maioria dos veículos, eles reproduzem o release que a imprensa manda, né? Sim. Então, o que é meio engraçado, por um lado, porque a gente escreve o que a imprensa posta e alguns veículos, um pouco mais, um pouco menos isso, né? Na publicidade é assim, tá? É, então... Tipo, manda a matéria pronta aí pra gente. É, exato. Aí tem o Mauro Ferreira do G1, tem o Magisque Amigos, tem a parte editorial maneira, música pra ver, tem. Mas, assim, é muito baseado no release. A gente falou, velho, o que a gente faz pra, né? Dar uma rasteira legal, assim. Aí a gente fez um release que é, tipo, um A4, assim, digital. O formato é GIF e as informações da música são memes e coisas aleatórias, inclusive coisa em código binário e tal. E, velho, você quer escrever sobre essa música? Você vai interpretar esses memes, ouvir a música e decodificar código binário. Isso não deixa de ser um processo artístico numa coisa que é pragmática institucional, que a gente já tá, tipo, de saco cheio. Então, velho, vamos trazer... Hã? Vem no feedback. Vamos, estamos sacando. Vamos ver, estamos sacando. Mas o que tem a ver o febril? Que é, tipo, me parece uma parada... Não ia dizer dark, tá ligado? Mas uma parada que tem um sentimento ali que não necessariamente é muito positivo, porque é febril. E os memes que são alegres, tipo, te fazem rir e tentar interpretar. Não, eu não olharia dessa forma, assim. Tipo, os memes não necessariamente são muito alegres, eu acho que é uma zoeira. É meio tragicômico, é meio, tipo, lidar com... O Brasil tá um pouco nesse momento, né? Não é à toa que tem... Cheio de página, tipo, uma melda de vídeos da vida. As coisas ruins são piadas, né? É, tipo... Você pensa em política, você fala, as coisas ruins são piadas. É meio que rir na cara do problema, tem um pouco disso, assim, mas... E o próprio febril não necessariamente é negativo, né? Você tá suando o que tá ruim dentro de você. Teoricamente, você tá se curando. Faz sentido. Se você souber olhar, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. É, então, assim, a própria ambivalência dessas coisas, assim, tá muito presente no disco. No estado evolutivo, né? O próprio contraste, né? Nós temos uma banda que leva a arte a sério, ao mesmo tempo, tem momentos que não se leva tão a sério. Isso, por si só, já é um contraste interessante de... De uma forma, a gente tá brincando com a formalidade do processo que enrijece muito. Então, o que a gente tá fazendo é, tipo, querendo tirar o quanto que isso é engessado. E colocando muito conteúdo ali que, num primeiro olhar, é zoeiro. Só que, assim, na real, é um conteúdo bem interessante, assim, porque tem algumas referências... Assim, eu acho que só posso adiantar. O Lucão, ele curte o ocultismo, por exemplo. Tem uma carta de tarô, um meme de uma carta de tarô que tem um significado que tem a ver com a música. O Tomás fez um código binário que tem a ver com a música. Tá ligado? Tem uma frase ali que é uma frase que, tipo, inspirou a letra da música. Tem uma outra frase que é zoeira. A música lançou semana passada. Acho que o Tomás pode revelar. É, não. É porque, tipo assim, tem uma frase ali que foi, porra, foi a mentalidade, seriamente falando, que motivou a letra da música e a própria música em si. Que a energia não se controla, se conduz. Tá ligado? Então, tem uma frase inspiradora ou que faz sentido junto de outras frases zoeiras. Então, o cara vai bater o olho e fala, porra, tá de sacanagem? Que porra é essa? Ele tem a opção de interpretar aquilo e sacar o que tem realmente de conteúdo ali. Que não dá pra falar que é menos conteúdo do que é um release formal, em formato de prosa. Que não tá em prosa, tá ligado? Ou ele pode achar que é zoeira. E se ele achar que é zoeira, o problema é dele, tá ligado? Vai ter meio que dado certo, porque a gente vai ter mostrado a pressa que a galera tem pra analisar essas paradas. E o desinteresse que eles têm de interpretar a partir dele do que tá ali. Ah, não deixa de ser uma crítica também, né? Então, é uma crítica, é uma brincadeira, é tudo junto. É tudo ao mesmo tempo. Tá ligado? Vai causar uma estranheza, vai ser algo diferenciado. Exatamente. E vai entender o que que... Não, e aí se o, sei lá, o Correio Brasiliense não der a matéria, tudo bem. Tudo bem. Não tá dependendo dele. Exatamente. Mas aí vem clipe também. Ou, pera, já veio? Já foi, né? Já veio. Já foi. Estamos em que semana? É, o clipe, véi, foi eu com a galera que fez uns clipes do Gus. Ele trouxe, né? Eu conheci o Zé do Duo Cinza, a partir do Edu, um grande amigo meu, a Pérez, músico também. E a gente fez dois trabalhos juntos. E foi interessante, assim, porque foram trabalhos pro meu projeto solo, que é mais calmo, é mais folk, etc. E ele não conhecia esse lado, né? Descalene, pesadão e tal. Aí eu falei... O A Pérez não conhecia? O Zé. Ah, o Zé, desculpa. Aí eu falei, ah, vamos fazer um trampo junto, vamos fazer um clipe, tal. Vamos mandar essa música. Eu falei, caralho, não tava ligado pra fazer essas paradas também, não. Pois é, mas tu custa, mas ele não curtiu, vamos fazer e tal. É uma galera muito querida, muito talentosa, muito tranquila, né? No processo de gravação, assim, tipo... Foi o set de filmagem mais tranquilo que eu já fiz parte, assim. Galera muito low profile. E qual que é a ideia, tipo, o que a gente pode ver ali? Quer falar aí? Cara, o roteiro era bem livre, isso foi bem legal. É, no processo. Ah, é, lembrei como começou a ideia. A gente tava malhando, escutando Metallica. Certo. Lembra? Ah, lembro. Aí começou a partir daí, tipo, foi uma ideia que a gente trouxe, eles roteirizaram. A gente queria basicamente mostrar as oscilações de humor, a angústia do isolamento, tá ligado? Música bem intensa, assim. Eu comecei a compor ela quando o Lucão mandou um vídeo de um show de uma banda que chama Glassjaw. E eu tava isolado no apartamento pequeno, na época, assim. E, tipo, chegou esse vídeo, os caras muito pilhados ao vivo. Aí bateu uma mistura, assim, de saudade de show com, tipo, caralho, que foda que eu faço com isso aqui. Eu comecei, tipo, a rodar no apartamento, assim. Quando eu me percebi, eu já tinha dado umas 30 voltas em volta da cozinha, assim, andando ensandecido. Falei, velho, preciso fazer alguma coisa com isso. Normalmente, a minha lógica, nos últimos anos todos, inclusive, isso acabou influenciando, tipo, o disco Respiro do Scalene. É que, quando eu senti uma certa ansiedade, uma angústia, minha reação era, tipo, preciso me centrar. Preciso me conter, sabe? Preciso me reequilibrar. Sim. E tem algo muito positivo nisso, lógico. Porém, essa palavra conter é algo que eu tentei tirar um pouco do nosso processo criativo, assim. Tipo, não vamos nos conter. Vamos canalizar a parada, tá ligado? Que é a frase que você falou, né? Que a energia se conduz. Energia nos controla, se conduz. Então, fazia muito tempo que, quando eu sentia uma coisa intensa, eu pegava a guitarra. Ah, então, mano, deixa eu expressar essa porra, tá ligado? Normalmente, tipo, ah, então deixa eu sentar no piano aqui. Não, paradinha calma. A gente pegava o violão, cruzava a perna, tipo, não, tá tudo bem, tá calma. Mano, acho que você falou meio longe do microfone aí. Então, assim, normalmente a minha reação era sentar no piano, tocar uma coisa calma. Ou pegar o violão, tocar uma coisa calma. Aí, aquilo me acalmava. Eu compunha em cima do processo de acalmar-me. E isso virava uma música, sacou? E... E às vezes uma música pesada depois, né? Mas só que, tipo... É, às vezes sim, mas nos últimos tempos não, né? Ah, não, era o Respiro. O Respiro e o meu disco solo, que são discos calmos, assim. Falei, velho, só surfa. Surfa o caos, tá ligado? Tipo, abraça essa intensidade que tava pulsando dentro de mim. E eu acho que é uma visão massa, assim, que às vezes é um pouco esquecida. Principalmente pra galera não muito, assim, das subjetividades, da arte e tal, que é... Ansiedade não é algo negativo. É uma pulsão, assim. É uma energia que tá ali latente, pulsante. Se você conduzi-la pra algum lugar interessante ou produtivo, a gente tá falando de uma ansiedade saudável. Você tá falando de vigor, né? Você tá falando de movimento. Você tá falando de várias coisas que podem ser muito positivas, assim. Se você souber canalizar. É. A pessoa que deixa ela contida em si pode ser negativa, pode se tornar uma doença. Ou que reprime, ou que contém, porque muitas vezes é a nossa reação, assim. A gente tá intenso, a gente fala, não, deixa eu... E de repente explode. É. E vai sair. Vai sair pelo outro lado, tá ligado? Tipo, porque a energia fisicamente mesmo, ela não... Ou o seu corpo vai sentir de alguma forma. É, vai somatizar, etc. Então, assim, eu falei, velho, eu vou começar a abraçar mais essa parada. Porque tinha o contexto de a gente voltar, né? A compor músicas mais intensas, pesadas e tal. Mas a galera pedia, a galera tava sentindo falta, tipo, da parte do público. Tá. Rolava, assim. Isso, num momento nenhum, nos... Não direcionou o nosso rolê, assim, né? Tipo... Quando a gente tava fazendo o respiro... É... A gente já queria fazer um som pesado. Tô brincando. Vai. É... Não, mas quando a gente fez o... Compondo ainda, antes de lançar. É... A gente tem visões estratégicas bem a longo prazo, assim, às vezes, né? Caraca. Eu acho que fui eu que falei. Tá 2040 aí, você já tá comprando. Não, não, não tanto. Mas é... Mas eu lembro que falando também... Cara, imagina, vai ser muito louco lançar o respiro. Deixar a galera com saudade. A gente ficar 3, 4 anos sem compor músicas pesadas. A gente vai aprender um bando de coisa nesse tempo. A gente estuda muito, nem que seja não só em música, né? Diversas artes e tal. Vai ser muito louco passar por todo esse processo e voltar a fazer música pesada. E a gente, ao longo do processo, vai entender a energia latente dos fãs ali. E usar ao... Não ao nosso favor, ao favor de todos nós. Pra proporcionar uma experiência pra eles. Caraca, isso é muito genial. É, então você vai... Irado, velho. A gente vai... Vai conduzir, né? Falando de conduzir. A gente vai conduzir essa parada. Vamos... A galera vai sentir saudades, mas vai gostar também. Aí acabou que existiu o Fôlego também, de 2020. Que foi um EP que a gente se tocou de fazer, assim. Porque o Gustavo tava trazendo umas composições. E a gente viu que a pandemia tava... Ia ser massa lançar alguma coisa pra botar na rua e gerar streaming. Ganhar grana e tal. E foi bem na virada de renovação de contrato e tal. Então a gente se deu bem ali na renovação com esse EP. E aí... Então a gente estendeu até um pouco mais do que era esperado, assim, né? Esse período calmo dos Kalene. Mas só que aí, tipo... Eu achei que ficou num timing bom, assim. Foi óbvio. Da galera voltar, tipo, a ouvir as músicas pesadas. E absorver isso com uma nostalgia, né? Aí cada um de uma forma, né? Que o último disco pesado é esse aí, o Magnetit. Porque no fim das contas, o Tomás ou o termo conduzir faz sentido? Porque, tipo, a gente quer que a narrativa seja bem comunicada pra quem nos acompanha. Porque a gente não faz arte só pra entretenimento ou aleatória. Perfeito. Então, assim, se a gente tá numa narrativa pessoal de desacelerar um pouco, nosso som vai refletir isso e a gente quer que os fãs venham com o nosso. Tá ligado? E a partir do momento que a gente falou, bom, a gente quer ir pra outro lugar, então vem também, né? E cria o contraste, cria a demanda, cria a saudade, cria várias coisas, assim, do próprio rolê pesado, assim. No meio do caminho vão ficando vários fãs conservadores. É, isso que eu ia falar. Nessa de tentar trazer o fã pra um outro universo, pra um outro momento, muita gente vai debandando, né? Mas foi um certo sentimento libertador, assim, que não foi, eu não sei se foi tão relevante, porque a gente realmente sabia no que a gente tava se metendo. É, então a gente assumiu. Mas também foi um pouco libertador ver que, tipo, nossa, só continua rolando essa coisa. A gente pode fazer... Saber que você, como artista, pode fazer essa parada se quiser. Aprender a lidar com desconforto e desagradar. É uma das coisas mais importantes como artista, velho. Pelo menos, assim, pessoalmente, assim, tipo, passando por esse processo do respiro e tal, e outras coisas que também me vi, é, tipo, você entender que você vai agradar e vai desagradar, e você não precisa agradar. Eu acho que você fica muito mais em contato consigo mesmo, assim. Sabe? Você produz coisas muito mais sinceras, assim. Vocês nunca seguiram fórmulas de sucesso? Tipo, de pensar assim, pô, se a gente misturar essa guitarra com aquele timbre, com aquilo outro, a gente vai, de uma certa forma, induzir o nosso público que já conhece e tal. Eu acho que esse olhar vem mais depois que a gente tem as músicas e vai escolher os singles. Tipo, um produtor musical, por exemplo. Você pega um cara, o Rick Bonadio, que ele entende desse... Não, não, pega outro cara. A gente tava falando de produtor. Já rolou a polêmica. Pega um produtor que ele vai, pô, vamos entender qual é o DNA de vocês. Ah, não, sim. E dessa forma a gente vai conduzir... Cara, tem produtores maravilhosos, assim, que fazem isso muito bem, assim. A gente, o Diego Marques, que produziu esse disco, produziu todos os nossos discos, ele foi muito importante ali no Real Surreal, o disco de 2013, de trazer camadas e camadas de novas referências e influências, assim. Tipo, a gente conhecia Radiohead e Queens, mas a gente não tinha certas sacadas que ele trouxe pra realmente mergulhar. Ele amadureceu. Ele amadureceu. Tinha 16 anos, né? Eu esqueço que, tipo... No Real Surreal, tinha 16. Compondo, né? Compondo. Eu compus com, tipo, 17 anos, amanheceu, provavelmente. A gente lançou... Eu tinha 18, 19, tá ligado? Molecão, né? E a voz do disco na gravação? Consequentemente, de um moleque, né? Não, mas... Não, tô falando, tipo, que você tava com 18, é isso? É. Caraca, mano. Que massa. E eu esqueço isso direto também. Mas tudo bem. Foi, 18 ou 19. Mas o Diego, ele deu uma amadurecida muito foda, assim, no som, porque ele soube muito bem. Isso é um trabalho muito legal do produtor, assim. É, tipo, entender alguns caminhos que a banda tem de identidade e mostrar bandas que já meio que fazem isso há um tempo pra você entender da onde as próprias bandas que você gosta vieram, assim. Então, o próprio Radiohead, que influenciou, tipo, sei lá, Coldplay e Music, que são bandas mais pop, tá ligado? Tipo, às vezes, se você não conhece o Radiohead, você, tipo, cai num music, fala, nossa, esse vocal, esses acordes, não sei o quê. Aí você vai pra Radiohead Queen, você fala, tá, esses acordes, essa forma de cantar. Aí você conhece o Jeff Buckley, que influenciou o Tom York, que influenciou também o cara. Aí você, tipo, então... Quando você vê, você tá ouvindo o Sigur Ross e aí... É, você vai encontrando a origem, né? Exato. É muito massa isso. E trabalhar, às vezes, com produtores é muito massa, porque eles escutam essas referências, né? Às vezes, quando o cara é mais velho e tal. Então, isso é um processo massa. E tem um tipo de produtor também, tipo, o Rick Rubin é o exemplo mais clássico, assim, que é o produtor guru, né? Que ele faz essas paradas e é quase que um terapeuta da banda, assim, também. De, tipo, trazer as paradas que ele saca ali, que estão precisando vir à tona pra ele terminar de conseguir se expressar e tal. Às vezes, ele percebe coisas que você tem, que você já esqueceu que você tem, assim. Então, ele te ajuda a retomar. Mas essa própria explicação que a gente tá dando, assim, dessa parada, também é meio que respondendo o que tu falou. E, tipo, esse processo sendo saudável e artístico é muito foda, né? A parada de uns caras que você citou é que ele é feito voltado pra interesses, inclusive, egóicos dos próprios produtores, às vezes. Com o objetivo de criar um produto, meramente... Nós somos um produto também, né? Sim, um produto. Mas, assim, um produto pelo produto, saca? Mais vendável, né? Mais que esteja em destaque na prateleira. Exato. E você não tá, tipo, realmente trazendo o que o artista quer, muitas vezes. E cada caso é um caso. É difícil falar de uma forma geral, assim. Sim. Eu acho que quando você falou do, ah, se a gente pensa em fórmula, eu acho que a gente pensa em alguns momentos em familiaridade, assim. É interessante a ideia de, tipo, você ter coisas estranhas e esquisitas contrastadas com coisas familiares, assim. Então você traz, isso até numa história, assim, usam muito isso, assim, sabe? Você vai ter um tema que é muito desconhecido, que não gera tanta identificação em algum personagem, assim. Você pode, tipo, perto disso, de alguma forma, amarrar isso com uma coisa muito familiar que todo mundo conhece. Sim. Então, às vezes na música dá pra fazer isso também. Então se você vai apresentar certos acordes que você não vai escutar na rádio, ou você vai apresentar uma letra que causa estranhamento, tipo, nossa, essas palavras não costumam ser usadas numa banda de rock e tal. Você pode, de alguma forma, contrastar isso com algum tipo de recompensa, assim, né? Então é interessante, assim. Uma questão de equilíbrio, né? Você encontrar o quanto que você vai dosar ali de novidade e coisa. É, e é muito massa também você, tipo, começar uma música, deixar as pessoas num lugar confortável e aí chega a parte C e, tipo, a plot twist, né? Quando você tá falando de um personagem com o social audiovisual. Esses caminhos são muito massas, assim, que é legal, porque no fim das contas, eu acho que o Scalene tem um pouco essa vibe, a gente gosta muito de bandas que tem, que é encontrar essas familiaridades e tal e tentar empurrar, sacou? Tentar empurrar, tipo, as palas, sacou? E as coisas mais arrojadas na nossa concepção, que não necessariamente é a correta, não existe certo e errado, né? Eu quero falar bem de processo criativo, né? Com vocês, entender um pouco de como que é, como que vocês fazem normalmente. Só que antes eu gostaria de voltar um pouco, né? Entender aí a questão da evolução musical de vocês, você falou que, cara, fez música muito cedo, né? Já teve um trabalho consistente ali, muito pequeno. Como que foi a formação musical? A gente começou a fazer violão quando eu tinha 9, o Tomás tinha 12, porque a mãe toca e ela falou, ah, vocês animam a fazer uma aula de violão? A gente falou, vamos aí. Quer dizer, isso é a forma que eu lembro, que eu tinha 9 vezes, na verdade, eu lembro. 9? É. A quase idade das minhas filhas menores. Pode crer. E aí a gente começou, pô, o professor era fantástico, a gente gostava muito dele e tal. Começamos a aprender aquelas coisas mais brasileiras, assim, clássicas, tipo o Sam da Benção. Asa Branca. Asa Branca. Essas coisas bem classiconas, assim. E aí a gente fez um tempo, né? De aula de violão. Aí paramos de focar nisso durante um tempo. Mas, assim, curiosamente, eu compus minha primeira música com 9 anos. Meu avô faleceu, eu peguei um violão e eu tentei, tipo, afagar a minha família, tá ligado? Tipo, expressar aquilo de alguma forma. Minha primeira vez lidando com luto, primeira vez vendo, tipo, meus pais mal, tá ligado? Já sabiam os acordes mínimos ali. Exatamente. Aí eu peguei ele sol, ré, mi, dó e fiz um refrão bonitinho, assim. Eu adoro esse refrão. Não vou cantar aqui, não, porque eu não sei se tiver, eu vou cantar. Mas eu lembro muito da sensação, isso é muito específico, velho. Eu canto aí, velho. Fiquei curioso. Eu canto. Eu lembro muito da sensação de fazer esse refrão, já que você está falando de processo criativo. O Flávio. E depois falar, tipo, tá, mas como é que eu saio desses acordes? Eu já tinha meio que a percepção de, tipo, não quero continuar fazendo esses mesmos acordes no verso. Rapidão, só, vamos verificar. Oi? Tá pegando aqui um pouco, não é? Tá pegando? É, só pra mostrar, assim, se não precisa ficar bom. Então a Flávia... E aí eu falei, tá, isso é um refrão, né? Tipo, eu tava tipo, é, por que que é isso? Tipo, morte, né? Por que você teve que ir embora, tipo, nas mãos do fogo? Beleza. Aí eu falei, tá. E eu não queria, tipo, continuar aqui. Eu falei, não, já deu. Não, quando nove anos, ele já sacou que a sensação tinha que ser diferente pra outra parte cantando em inglês. E eu não sabia, tipo, tipo, ah, então deixa eu ir pra mim menor, tipo, relativa menor. Sem saber que era relativa menor, né? É, mínima ideia. Deixa eu ir pro quarto grau. Puro filme, né? Deixa eu ir pra qualquer coisa, assim. Mas eu tinha a sensação de, tipo, pô, mas no verso eu não quero continuar nesses acordes. Eu lembro de ficar tentando achar, assim. E eu lembro que eu tentava ir pra lá, só que quando eu ia pro lá, que já seria uma modulação, né? Tipo, lá não é maior, é menor, nessa escala. Ficou, tipo, não gosto desse acorde, mas como é que eu saio dele? Eu lembro direito, tem gente que tá na sala e eu mostrando pro Tomás e minha mãe, tipo, pra onde que eu vou? Com qual acorde eu uso? Eles tentaram me ajudar, assim, e não rolou. Aí ficou só no refrão. Mas era, tipo, uma melodia bonitinha, assim, né? Tipo. Sim, pô. Aí foi isso, assim. Aí, tipo, aí pra resumir uma longa história, eu queria ser jogador de basquete, porque eu jogava bem, eu peguei a seleção brasileira, blá, 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 blá. Já aconteceu essa coisa milhões de vezes, hein? Desculpa acelerar, porque eu já contei essa história umas 200 vezes. Mas aí eu tenho problema de coração, tive que parar, desistir do sonho de ser jogador de basquete. Enquanto isso, Tomás tava sendo um adolescente rebelde na escola. Quantos anos de diferença vocês têm? Três. É, pouquinho. E o Lucão e o Macaco já tinham bandinha, já, pô, já sacava as bandas mais alternativas ali do casal, baixava os negócios aqui. Ia mostrando pra gente umas coisas mais alternativas. A gente acompanhava de leve com ele, porque somos todos amigos de infância, né? O Macaco acabou de sair da banda, nem me toquei, né? Daqui a pouco a gente chega lá, continua brother, fazendo parte de Sem Pará. Mas, é... Então, quando a gente tava ali com uns 16 anos, eu tava, tipo, saindo do rolê do basquete. Tomás tava um pouco sem rumo na vida, rebelde. E os moleques estavam, tipo... Essa é a minha versão, né? Depois você fala. Não, mas não tá errado, né? É que você tinha 15 quando você começou na realidade. É, tinha 15. Aí, e ainda jogava basquete, tava na seleção de F, você que jogou no campeonato brasileiro. Mas, já tinha, tipo, a treta do coração. Já tava começando a dar um passo pra trás, assim. Tipo, eu acho que não vai rolar, sacou? Enfim. Aí, juntamos e começamos a tocar, tipo, muito aquela história clássica de banda de garagem. Coversão. Começa... A nossa primeira música já foi autoral, assim. Coversão de região urbana, tá ligado? Passaram por isso? Eu acho que, por ser de Brasília, a gente evitou fazer isso ao máximo, assim. Já foi direto pra música autoral. É que a banda começou com uma menina no vocal. A Alexa Fidalgo, que é brother até hoje, assim. Virou fotógrafa, designer. É assim, né? E aí, a gente, os covers acabaram indo pra, tipo, Paramore. Não lembro outras coisas. Tinha Yellow Card. Yellow Card. É. E aí... Os pop punk. Os pop punk com os caras com a voz cantando agudaço, né? Que aí a Alexa cantava. Ela cantava, né? Tipo, enfim. Rolou uns covers nesse lugar, assim. Mas foi muito rápido, assim. Foi só pra ter, tipo, os sete. Que ano que foi, mais ou menos, isso? 2008 pra 9. É que foi no fim de 2008. A gente fala que o Scalene começou em 2009. Foi janeiro de 2009 o oficial, assim. Vocês são bem novos, né? Mas é porque foi... É que estou ficando velho. Não. É que a primeira vez que o Scalene foi pro estúdio foi, tipo, segunda semana de dezembro de 2008. Aí a gente falou, ah, vamos falar que é 2009, né? Ganha um ano pro release aí. É. Eu já tinha dois anos de casado em 2008. Bom, mas aí. E o macaco, velho? Tá com quantos anos? Eu tô com 38. Pode crer, mano. E eu com 20. Olha aí, velho. Que novinho. Pô, é isso aí, né, velho? É millennial e geração Z, né? Cara, aqui a gente busca equilibrar. É isso. As coisas que eu não acompanho, o Máfia viveu. É. E as coisas novas, eu tô vivendo. Então a gente equilibra. Pode ficar. Parece ter 20 não, mano. Mais ou menos? Mais. 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 Caraca, velho. Olha aí. Aqui todo mundo fala que eu sou não. Ele tá tentando formar um cavanhaque ali, né, velho? Um dia eu chego nessa linha. Um dia eu chego. Ô, mas galera, diz aí. Tipo, a pergunta que eu não quero calar, mano. Eu tenho certeza que a galera quer entender isso. Que por que que o macaco saiu da banda? Quem vai ser a pessoa linda que... Eu pego, vai, minha cerveja. Conta o macaco que eu vou pegar a cerveja ali. É. E pega uma pra mim, por favor. Queria dizer, velho, que eu tô muito orgulhoso que eu cheguei aqui vomitando de ressaca. Queria agradecer ao Som Rizal, que permitiu que eu voltasse a beber, né? Saindo da equipe em live, enfim. Cara, na verdade foi bem de boa mesmo, assim. Ele vai se mudar só no ano que vem. Isso é uma coisa que eu acho que a galera não entendeu. Ele vai se mudar pra fora do Brasil. A filha dele, com a Malu, a filha dele nasceu em 2015, durante o Superstar lá, o programa da Globo. Mó loucura. Alice. E aí... Vocês estavam tocando quando ela nasceu, tipo... Não, não, ele tava em Brasília. Mas era uma tensão, assim... A gente... Não, é porque tem um período ali que pode nascer já, né? Tipo, né, você teve três... Só que foram duas gravidas. Duas gestações, é. Mas tipo, a partir de 36 ali, pode vir já, né? Assim, pode vir antes também, mas só que aí é porque deu alguma coisa ruim, né? Depende muito do que é normal, né? É, a partir de 37 já não é prematuro mais. Aí você fica ali um mês meio que... E aí tava lá no Superstar. Aí a gente no camarim, assim, o macaco pegava o celular, todo mundo. Não foi nada, não é nada. É, deu tudo certo. Só que aí ela começou a... O diagnóstico de autismo demora, né? Você não pode só virar e falar que tem, assim. Então foram uns dois anos levando em terapeutas e especialistas e tal. Até que, sim. E aí eles... O macaco mergulhou. Ele falou muito bem na postagem do Instagram, assim. Ele mergulhou no amor. Cara, eu acabei perdendo. Porque eu tava ficando emocionado aqui. Não, é tipo... O texto é muito bonito e muito corajoso, né? Então acho que quem tiver curioso, olha a pena. Porque ninguém vai falar isso melhor do que ele. Tipo, tá lá no Instagram dele. E no fim das contas, foi pro bem-estar da família. Ele abdicou, então. É, foi priorizando a família. Foi muito bonito, foi muito corajoso, assim. Tipo, e foi fofo, assim. O dia que ele foi contar pra gente, é... Você e o Lucão tinham descido, tinham saído lá de casa. Aí ficou só o Yele ali. Gu! Tem uma parada pra te contar daquele jeito dele. É, ele ficou vergonhadinho. Aí ele me contou, assim, tipo... Ele conseguiu, acho que, verbalizar muita coisa que ele não tinha conseguido verbalizar nos últimos anos, sacou? E é muito forte, né? Quando você vê que alguém, tipo, conseguiu elaborar certas questões. Pra conseguir elaborar claramente. Então, quando ele me falou, tipo, velho... Fiquei vontade de chorar, abracei ele e falei, velho, que bom. Se você vai ser mais feliz assim, velho, eu fico feliz por você, tá ligado? Só vai. Segue o seu coração, né? É, só vai. Aí a parada, como tá nessa pandemia louca e o caralho... Tipo, a gente queria anunciar e começar o ciclo do disco novo já, né? Nessa realidade do que, né? Faltando um mês pra lançar o disco, vinha essa notícia, quebra vibe e tal. Porque realmente não vai fazer diferença ele ser da banda agora, saca? Tipo, ele era um cara mais da música mesmo. Ele tocava, ajudava a compor e tal. Mas ele não respondia e-mails. Ele era o estereótipo do baterista maconheiro, assim, saca? É, mas aí ele... Enfim, aí ele... A gente acordou essa parada e anunciou, assim. E a minha parte de ouvir ele contando, foi que eu cheguei lá e o Gustavo falou, velho, puxa o macaco que ele tem que contar alguma coisa. Aí eu, tá. A gente desceu, falei, ah, macaco, vamos fumar um tabaquinho lá embaixo? Aí, eu não fumo, né, na real. Mas eu falei só pra... Desceu. E tava na pandemia, eu tava, tipo, há meses, não fumava um tabaquinho nem um pouco. Aí eu fumei, assim. Aí ele contou, tipo, baixou a pressão do tabaco, com o choque da notícia, assim. Tipo, é o cara de filha. Caralho, velho. Você ficou mal, né? É, exato. Aí eu abracei, deu um tempo, fui pra casa e fiquei, tipo... Passando mal do tabaco e do choque da notícia, assim. Mas aí foi tudo bem. Ele falou isso, foi final do ano passado ainda, né? É. Aí a gente... Mas é o tempo de gravar todas as baterias do disco novo? Gravou, gravou. É, foi a melhor despedida possível, eu acho, né? Pra ele e pra gente, assim. Já tá pronto o trampo? Não. Pronto totalmente não. Tem algumas músicas fechadas, algumas terminando a mix, assim. Mas é muito massa, assim, ter a identidade dele no disco. E é muito bonito, assim, as nuances, as entrelinhas, assim, sabe? Tipo, do vocabulário musical, assim, tipo, a química, sabe? A gente já tinha muito isso, assim. E uma coisa importante de se falar é que quando a gente começou a banda, o macaco tocava todos os instrumentos melhor que todo mundo, assim. E cantava também? E cantava melhor que eu, muito disparado. Ele era um multi-instrumentista. Ele já tinha uma certa imersão muito forte, assim, no momento de tocar. Uma autocobrança muito forte também. E ele já tinha muito talento, assim. Inclusive tem um outro momento do disco novo, dá esse spoilerzinho que é engraçado. Quando a gente tava gravando as demos, eu acho que até internamente ele já tava, tipo, velho, já já vou sair da banda. E tinha certos momentos que ele não participava tanto, assim, de algumas produções. Não da parte de bateria, né? Mas da parte de arranjo e tal. E ele ficava lá na dele, assim, viajando. Bem a lá, Felipe, quem conhece, assim. E aí ele pegou uma flauta que eu comprei na Chapada dos Viadeiros, quando eu fui, uma flauta dupla, assim. E ficou, velho, tipo... Brisando. Brisando enquanto a gente ficava fazendo música. Aí, velho, aquilo foi entrando, assim, eu olhei pra ele... Começando a ficar bom isso aí, macaco. Velho, grava aí. A gente colocou os microfones. Eu segurei, eu fiquei segurando o microfone. A gente gravou ele, tipo, meio que dando uma improvisada numa flauta. Pegamos e usamos em uma música, assim, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, só um macaco mesmo pra, tipo, aprender a tocar essa flauta enquanto a gente tá gravando. Tava realmente tirando um som bom, né? Da parada. Falei, cara, esse safado... É, com dinâmica, assim, interpretação. É, o feeling, né? E, assim, vai ser uma transição interessante, assim, como banda pra encontrar bateristas que... Porque buscar a mesma coisa é engraçado pensando isso. Não vai ser, né? É quase que, tipo, você tem um namoro e você vai, tipo, caralho, é impossível você procurar a mesma coisa em alguém. Não tem nem porquê, na verdade. Somente num namoro, né? Mas, assim, musicalmente, às vezes rola. Ah, vai encontrar alguém que tem as caras delas do macaco e tal. E faz um certo sentido. Mas não vai ter ninguém como ele, sacou? Porque foram 12 anos, e pro Lucão, tipo, 17 anos tocando com o cara. E já tinha muito aquela telepatia, sabe? Tipo, assim... Não, e a cabeça dele funciona de um jeito especial, assim. Então, tipo... Então a gente já sabia o momento em que ele ia, tipo, improvisar, o momento em que ele ia se conter. Quando que a gente precisava empurrar, olhar pra trás. Ah, só olhar, né? Com o cara, assim, macaco, tá meio devagar essa música. Vai, ele já se acaba. Tipo, já tinha todo esse entrosamento, assim. E ele é muito foda, assim. Ele é muito talentoso. Então vai ser um processo de encontrar, mas ao mesmo tempo tá um processo mais fácil porque é pandemia. Então, né? Macaco, a gente tá tipo... Ah, caralho, preciso de encaixar uma bateria. E qual é a primeira ideia? É um concurso? É isso? Não, não, não. A gente já tá com alguns nomes e indo atrás e tal. Somente um nome, assim, que já tá rolando bem e tal. E vai ser massa. Vai ser fantástico. Tipo, assim, o cara é só baterista, tipo, de nenhuma banda. Ou vai ser um cara que já toca em outras, tipo, o Pindé vai... É, o Pindé vai... É, o Pindé vai... Tipo, que já toca em todo mundo, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu falei que o Pindé, antes de entrar, assim, é... Quem sabe, às vezes ele chega em algum show e tal. Não, mas o McGill, ele faz o show com o Farfra Malasca, né? É, ele tá com o Farfra Malasca, é quase super combo. Sugar Cane. Sugar Cane e Violet Soda. Violet Soda, é. O Water Rats não é ele na bateria. Não. Não, né? Tá. Não tô acompanhando. Quem imediatamente pensou no Pindé foi porque ele já tem tanta gig também. Não, mas é porque a gente também não tá sentindo necessidade de botar ninguém na banda, porque botar alguém na banda é uma parada muito séria, assim, né? Então, assim... As pessoas não têm dimensão disso, né? É, então, a gente até teve um cara que... Vai muito além da parte musical, né? Exato. É o convívio ali. Vamos escolher uma primeira pessoa, vamos pra estrada com essa pessoa. Vamos ver como é que é essa pessoa virada e, tipo, passando som no calor, sacou? E como é que é a ideia trocando depois, assim, se ela, tipo... É. E a vibe no show. Criar intimidade. Exato. E aí, sei lá. Aí, vamos ver. Porque não tem porquê também já botar alguém, assim, no prédio. Beleza. Então, agora a gente tem Gustavo, a gente tem Tomás e a gente tem Lucão. Lucão tá lançando carreira solo também, de synths. Gustavo tá com carreira solo. Minha carreira solo são os festivais, pô. Ele tem o festival e tem um filho, bicho. É, isso já é o suficiente. O como é o meu projeto solo. Cara, mas aí, você nunca conjuntou essa possibilidade. Podia rolar um rolezinho aí. Ah, eu tenho umas ideias, mas a gente tem que organizar, né? Tem que surpreender, mano. Tem que trazer um bagulho alternativo. Eu quero. Falando nisso, ele tá com o Mesh da sua música, né? Patients. É, que eu não tinha nem mostrado ainda pra ninguém, mas esse moletom aí. Você estará... É mesmo? A venda no Rackmash aí. Sim, sim. No Rackmash. Vitória, minha amiga, fez o mood board. Gui fez o design. E tá bem maneirinho. Boa qualidade. Se você fosse ir por esse caminho de criar algo solo, qual a sua pira, assim, de fazer algo independente, tipo... Eu... Eu... Tem duas opções. Uma é, tipo, ser realmente um negócio que aí eu faria show e... Teria uma expectativa de alguma grana, nem que seja um complemento, né? Ao rendimento... Ao mensal, assim. É... Eu não sei. Mas, tipo, eu curto muito a ideia de post-rock instrumental, assim, que é uma linguagem que seria bem natural pra mim. É... E tentar achar alguma forma brasileira de fazer isso também através do ritmo, né? Que post-rock instrumental é muito conectado com bateristas em post-rock instrumentais. Frequentemente são uma peça mais importante ainda do que o normal, dependendo da banda, assim. Então, sei lá. É... Eu não sou baterista, né? Teria que arranjar alguém pra fazer isso. Mas, enfim. Post-rock instrumental é o mais óbvio, assim, do que eu penso que eu me daria bem e me divertiria fazendo agora. Tempo pra fazer isso aí? Eu tenho que descobrir quando eu vou... Não é que é, assim, é aquela coisa, velho. Tem tempo. Tem tempo. É, agora é só se organizar e, tipo, realmente... O que eu vejo muita dificuldade em projeto autoral é você dar o tempo, tipo, de maturação e entender, assim, pô, aqui tá bom, cara. Porque senão você nunca acaba, né? Sim, é. Então você pega um projeto autoral pra fazer... Você tá fazendo algum no momento? Sim. Tem um curta-metragem, né? Que a gente tava pronto pra gravar aí véspera de pandemia. Cara, falta o quê? Uma semana, né? Falta uma semana pra gente gravar. A gente escreveu o roteiro, tipo, junto. Produziu tudo. Todas as locações definidas. E a, tipo, invasão de favela. Tem toda uma história de traficante de armas, policial contra bandido e tal. E aí, de repente, a pandemia chegou e todas as cenas que a gente tinha com... Algumas com 40, outras com 50 e até mais, tipo, a gente ficou possibilitado de gravar. Principalmente as externas, né? Não só as externas, porque tinha cenas de assalto... Dentro do restaurante. Assalto a banco, restaurante e tal. Pode crer. E os caras iam chegar, apavorar todo mundo. Ah, puxou! E é interessante, né? Porque você entra na questão das adaptações, assim, né? De, tipo, roteiros para a pandemia, né? Exato. Gravações e estéticas de sons que fazem sentido na pandemia, né? A gente finalizou um outro, que é de um diretor amigo meu, Miguel Rodrigues. Que ele fez o Amor de Quarentena. Então, ele aproveitou todo esse momento de quarentena e fez só um ambiente interno. Aham. Né? Tipo, tem alguma outra gravação em praia, assim. Mas, assim, ele aproveitou tudo que a pandemia ofereceu. Ficou animal. Teve aquele filme do Netflix, né? Com o filho do Dezio Washington. Coitado, né? O John David Washington. Nossa, isso não é bom pra caralho. E a Zendaya. Não vi ainda. Que eles se isolaram numa casa com a equipe. Eu acho que eram duas casas, mas uma casa era o set. E aí, é basicamente um casal discutindo durante, tipo, uma hora e quarenta e cinco, assim. Mano, é bem bom. É muito bom, velho. Você sabe o nome? Pra quem, tipo... Pra lembrar... Somente pra artistas que já teve namoro. Nossa, velho. Então, o que eu vejo desse lance do projeto autoral... Como processo... É você entender, assim. Cara, chega, velho. Tipo, vamos botar o negócio pra andar. Porque se eu ficar aqui nessa... Malcolm & Marie. Desculpa. Tranquilo. Ele é todo PB, bonitão. Se eu ficar aqui, tipo, lutando contra mim mesmo... Tipo, o critério... Total. Nunca tá bom. É. Não tem um deadline. É bom ter outros ouvidos, outras percepções. E o deadline. O deadline é ótimo pra terminar alguma coisa. E tem essa máxima, né? Tipo, muito conhecida no mundo da música. Tipo, nenhuma mix é terminada, você desiste dela. É. Eu já ouvi isso. E isso faz sentido para caralho. E em vários graus eu concordo, assim. Mas... Mas o Gustavo não desiste nunca. O meu lado perfeccionista pra esse CD. Eu falei, foda-se essa frase. Eu só vou, tipo, fechar a mix quando eu estiver 100% satisfeito. Mas você lança e depois você continua. Eu vou nem mentir que eu escuto e falo... Tá dando certo. Tá dando certo. Não mexeria em nada. Tá dando certo. Tipo, isso entra num processo, assim, de... Não fazer as coisas com pressa, sabe? De... A gente adiou o disco pro ano que vem. Comunicação entre a galera. Pra ter esse tempo, né? É. É que a gente também tá tendo esse conforto. A comunicação entre nós, assim, sabe? De deixar as coisas muito claras pra que as narrativas não se percam. Um achou X, só que na verdade você queria dizer Z. Então ele começa a interpretar seu Z a partir de outro lugar e as coisas vão desandando. Eu comecei a ficar meio psíquico com isso, assim. Inclusive, eu e minha namorada, a gente tem um gráfico. Isso é muito bom. A gente ficou ficando muito tempo antes de namorar. E algum tempo, assim, antes de começar a namorar, onde a gente tava num café, a gente percebeu que tava começando a surgir as primeiras coisinhas, assim, de, tipo, dúvidas, incertezas ou... Conflito. Assumir uma coisa do outro, a gente criou um gráfico. Tipo assim, meu pensamento é o A1, seu pensamento é o B1. Se você assume o que é a partir do B1, você tá criando... Vocês desenharam mesmo? Até porque, tipo, a inteligência abstrata dela é bem cabulosa, assim. Aí a gente chegou nesse lugar e a gente, caralho, agora a gente vai começar a entender, tipo, as neuroses pra, tipo, não ficar, tipo, acumulando camadas de compreensões precipitadas a partir de coisas. Inclusive, um processo de terapia antecipado. É uma tentativa de, tipo, racionalizar e desenhar uma coisa que é muito subjetiva. Mas é uma busca artística isso, não deixa de ser, né? Os dois são artísticos e artistas. Sim, também não é, tipo, uma coisa de, ah, pesada. É engraçado, inclusive, assim. Pô, seria massa trazer a Dani pro Mafia conhecer. Porque, pô, vira e mexe a gente precisa de trabalho de direção de arte ou alguma parada assim. Porra, com certeza, velho. Cara, ela tem uma identidade abstrata que eu acho interessantíssima. Ela vai terminar a faculdade de design agora, daqui a um semestre, e ela vai estar, velho, animada, assim, pra trampar e fazer os bagulhos pro dia. Ela pinta, velho, os quadros dela são bonitões. Ela tá pintando há dois, três anos só e manda mó bem. Aí, mas quais são os feats dos sonhos, assim, de vocês? Chico Buarque, Woody Kidd, Chico Buarque. Cara, Woody Kidd, né? Também, velho. Mais brasileiro? Que vocês ainda, tipo, assim, é uma coisa mais alcançável primeiro, vai. Chico Buarque é alcançável, filho. Não, não que ele seja inalcançável. Entendi, entendi. Mas, tipo, uns brothers que ainda não rolou. Ah, são muitos. É, mas a pessoa que a gente já colaborou com muitos brothers, né? É, a gente teve bastante. Um bom ponto pra tocar, tipo, nesse disco aí, o que a galera pode esperar de... Não, não vai ter, só vai ter participação. Mas, é... Em quantas músicas, velho? Isso pode? Não. Não, até porque a gente não tem certeza. A gente não sabe. Tá fácil a resposta. Galera, a gente tá tentando, mano. Mas eles não tão soltando. E tá massa, velho. Eu tô adorando, porque pra mim foi muito bom, porque eu, às vezes, eu sou o controlador. E aí, tipo... Lembra daquilo que eu falei que é bom quando as pessoas verbalizam certas coisas? Eu ia falar, às vezes sou o controlador. Ela se escuta falando e acredita. Tá sumindo, tá gravado. Não, é, mas aí, é... Brinca. Tipo, a gente, pensando no lançamento, aí eu tava tendo as reuniões com a galera do Projeto Gráfico, que tá sendo maravilhosa, assim. Das melhores reuniões que a gente já teve na vida, assim. Super imersivo. Não, a gente falou que tá... Quase... Quase só tem o nome do disco. Nossa, foi por pouco. Eu vou parar. Para de me dar cerveja, galera, por favor. Ninguém deu cerveja que ele me pediu. Aí, assim... O que eu esqueci que eu falava? Não, ó, uma coisa... Ele tava falando do tempo, né? Primeira vez que a gente tá tendo esse tanto de tempo pra finalizar um disco. Ah, não, rapidamente. Aí que é, tipo... Geralmente, os lançamentos... Ah, o disco vai ser esse. A capé, seu nome é esse. Aí vem o single. Sacou? Eu achei muito massa que a galera propôs que saiu esse single. É isso. A galera nem sabe quando é que são os próximos. Não sabe direito quando é o disco. O nome do disco. E aí, é isso. A galera tá, tipo, no escuro. O público, é? Ah, tá. Ah, não. É, a gente sabe. Tem alguma parte da equipe que eu não tô sabendo. Precisamos de uma reunião. Pô, mas se a gente tava falando de clipe, eu tô ligado que a galera, tipo, pega no pé de vocês com o clipe e nunca apague a luz. Por quê? Não, tipo... O clipe é a música. Eu achei que era a música. Sério, eu sempre entendi que era o clipe. Um tempo vocês, tipo, tiraram do ar, não tiraram não? Eu tô viajando. Eu acho que sim. Eu acho que foi algum lançamento. Eu acho que na... No Magneti... Na época do Rock in Rio. Mas foi uma coisa... Acho que foi isso, não foi? Deve ter sido alguma crise minha, assim, né? Teve também, mas... Não, mas foi uma coisa... Tira essa música, não tá bom. Não, lembrei, lembrei. Foi porque a gente lançou esse disco aqui, de 2017, e ele é um disco pesado e tal. E ele saiu, tipo, um mês antes de a gente tocar num palco comum do Rock in Rio. Sacou? E esse é um vídeo no YouTube que ele fica muito... Ele é, tipo, top 3 mais views até hoje, assim, de todo dia, sacou? Então, o algoritmo entrega. Então, a gente falou, véi, foi questão de posicionamento, né? Foi, vamos, no período do lançamento do Magneti, até umas semanas depois do Rock in Rio, tirar do YouTube, pra, tipo, o novo público chegando lá ouvir essas músicas, outras músicas do Ether e tal, músicas que podem ter mais a ver, porque a gente não tem problema nenhum com Nunca Apaga a Luz, assim, mas só que a gente não quer que... Não, não, mas é só... Não, problema real não tem, não. É só questão de comunicação, assim. Entendi. É, então, assim, teve um momento ali que a gente evitou que a primeira ou segunda música que um novo público chegasse pra conhecer fosse Nunca Apaga a Luz, porque a gente queria que eles conhecessem esse disco. Foi meio que isso. Mas tem essa preocupação, assim, de ficar marcado pelas mesmas músicas ou qualquer coisa do tipo, como outras bandas têm, e você fala assim, porra, sei lá, você pega... Eu acho que não vai ser muito o nosso caso, né, porque a gente não tem aqueles mega hits que vão ficar perguntando... Amanhã amanheceu, tá lá desde 2013. Eu pensei na Ana Júlia, né. Não, mas no nível, tipo, vão ficar perguntando e que... Você não vai ver uma música da Scalene no TikTok, será? Ah, já rolou uma vez ou outra, assim, eu acho, mas... Mais trend? Talvez, né, não sei. Talvez uma trend de Dia das Mães. Era pra ter. Você queria? Eu queria, pô, umas dancinhas... É, então eu tenho que usar a fórmula lá. Não, eu tô brincando. Porque, velho, dança é uma coisa massa, né. Tipo, você vê pessoas dançando sua música, talvez é porque tenha ficado super engessado, é uma coisa meio parecida, a galera fazendo música pras danças. Esse aspecto é meio chato disso. Mas, pô, se eu ver uma galera dançando umas músicas, o Scalene não vai achar pai, vai achar legal. Da hora, mano. Mas o que tu perguntou, eu acho que tem a ver também com a parada que os artistas querem que o público conheça o trabalho como um todo, né. Tem artistas que se incomodam e que, tipo, ah, conhecem duas músicas, né. É, eu acho que você entra um pouco na... Tipo, toca Manuel. Mas é porque a gente tem um público, até a gente começou a trabalhar com a galera da Noise agora, que tem o Noise Record Club, eles têm o braço de assessoria digital e tal, eles são muito fodas. E tá sendo muito massa, né, a gente acabou de começar, mas tá sendo muito bom o lançamento com eles. Muito. E... O que eu ia falar? Sobre essa parada de não ficar marcado pela mesma música. Ah, não, então, e aí eles deram o feedback que, assim, cara, o público de vocês é muito engajado, caramba, a galera tá pirando. E, assim, eles fazem lançamentos do Tiaguinho, Alineke, sacou? E os Kalene, saca? Então, assim, eles têm muitos parâmetros, e eles ficaram surpresos com o engajamento dos nossos fãs, saca? Então, assim... Vamos ver se bate o recorde de views, isso é minha... Será que errou? Será? Então, assim, se, pra um público mainstream, que vai poder até render uma certa grana pra gente, pequenas oportunidades, pequenas entradas no mainstream, que vá fomentar o resto, sacou? Tá tudo bem, tá ligado? Tipo, sei lá, se a gente for na Fátima de novo, ah, e a música surreal é a música de vocês, é Fátima. Sacou? Tipo, foda-se. Eu tô falando a minha opinião, o pessoal pode discordar. Mas eu tô exagerando um pouco pela piada, mas é assim, porque, velho, a gente tem o nosso público que, tipo, a gente tá lançando, lançou uma música, a galera tá, tipo, a galera tá tirando o print de cada frame do clipe pra criar a teoria da conspiração. É isso, velho. Tá aí. Sacou? A gente vai fazer o show pra essa galera, vai ganhar a nossa grana, e tá tudo bem. E aí, se a gente tiver cada vez mais pessoas nesse lugar, irado, entendeu? Mas, assim, é muito da onde você olha, saca? Não vai dar a pena se preocupar com isso, eu acho, mas entra no guarda-chuva de coisas que estão fora do controle, assim, e todos os músicos que a gente já lançou, tirando o Nunca Paga Luz, tô brincando, a gente tem orgulho, assim, tipo, até porque as músicas que hoje em dia eu posso até escutar, ah, você não representa mais tanta gente, não sei o quê, porra, eu me engano essa parada com 18 anos, 19 anos, lógico que a gente vai evoluir naturalmente, eu vou gostar mais das coisas. E acaba sendo massa, né? Tipo, é massa ter lá como histórico, como história da banda, Tem toda a cultura e o hábito de escutar música, as músicas mais ouvidas, assim, né? Mas isso acontece com muita banda de rock, especialmente no Brasil, que as mais ouvidas acabam sendo, não necessariamente as músicas mais pesadas, porque as playlists de músicas menos pesadas têm mais ouvintes, então as músicas mais leves que entram nessas playlists acabam sendo as mais escutadas. Ah, mas até de gringas também, né? É. Então é comum, assim, em geral, pra bandas de rock ou de sons mais pesados, assim, que o top 5 não necessariamente sejam as músicas mais pesadas, a não ser que seja uma banda que só tem música muito pesada e não tem a opção de essa outra coisa. Mas, então a gente lida com isso de boa, assim, tá tudo certo. Vocês lidam de boa também com críticos? Cara, em geral, sim, né? Críticos profissionais ou críticos da internet? Ou críticos da pinhata? Críticas ou críticos? O Regis, como exemplo. Regis Tadeu. Caralho, quem que é esse cara que a galera fala dele? É o nosso próximo convidado da semana que vem. É? Ele vem? É um cara... Se você vai conhecer, você vai chegar. É? Véi, a gente fala no podcast do Barbieri lá, tipo, a gente não sabia que ele era. Tem que informar. Ele é um crítico polêmico, assim, tipo... É, ele é... Ele é pesado, né? São críticas muito construtivas. Não conheço, não. Mas, assim, ele é um gênio. Muita coisa que ele fala faz super sentido, o cara é estudioso, o cara tem... Mas ele é, tipo, aquele cara que é inteligente, estudioso e é frustrado porque não se sente reconhecido por ser... A gente não sabe. A gente não conhece. Vocês vão descobrir semana que vem, né? Eu vou trocar ideia com ele. Essa é a melhor resposta. Eu vou trocar ideia com ele para entender, porque, assim, muitas vezes, quando você faz críticas demasiadas, isso se reflete muito o que é a sua frustração ali, o que você... Diz muito mais sobre você do que sobre quem está criticado. Então, é... Eu vou trocar essa ideia com ele. Todo retrato é um autorretrato. Muito bom. O que você está enxergando é reflexo do que você... Tipo, ele não curte Bon Jovi, ele não curte... Ele fala que é uma das piores bandas que existem. Ele não curte Greta Van Fleet, ele acha um lixo. Conhecem Greta Van Fleet? Conheço, não gosto, mas... Cara... Mas é a forma, né? É sobre a forma mais do que a opinião em si, né? Vou te dizer. Eu vou falar uma coisa que vai dar polêmica e que vão querer me cancelar. Eu gosto... Eu gosto mais de Greta Van Fleet do que de Led Zeppelin. Nossa... Ou pelo menos... Tipo assim, não quer dizer que eu fecho as portas para o Led Zeppelin. Claro, claro. Mas quer dizer que até o momento de vida que eu cheguei, eu me identifico mais com Greta Van Fleet. Você já conseguiu... Mas é interessante, você tem 20 anos, né? Então tipo... Eu acho que tem muitas pessoas... E eu acho as músicas legais, mano. Dele. Você já conseguiu sacar? Por quê? Por quê? Faz a pergunta completa. Tipo, por quê o quê? Por que você prefere um do que o outro? Por que é do seu sentimento? Por quê que... É tipo, foi... Não sei explicar. Porque às vezes a questão estética de gravação é um rolê, assim. Ah, pode ser. Pode ser de alguma forma. Pode ser... Tem a estética... Especialmente você que 20 anos, às vezes umas gravações antigas batem de um jeito que você ainda não se acostumou, tá ligado? E Greta vai descer mais redondo, assim, por já ser... Mais de agora, com a Master de agora. O Mark não sabe o que é Greta Van Fleet, né? Ele tá pescando um pouquinho. Não, não. É tipo o novo Led Zeppelin. É uma banda que é super comparada com o Led Zeppelin, porque realmente parece muito, assim. Parece. E é aquele tipo de banda que desce um... Quase como revival, não como uma coisa vintage, assim. Parece que é tipo, meio que um pouco uma caricatura. A galera pega uma half demais, assim, né? Tipo... É, enfim, cada um faz o que quer, né? Muito inspirado. Mas assim, aí recebe muitas críticas por conta disso. Eu não acho massa também, tipo... Mas você não acha porque parece uma coisa que já foi feita? É por isso? Parece uma coisa que já foi feita sem propor um passo adiante. Talvez seja uma coisa assim de... Mas não pelo que te induz ali, pelo sentimento que te traz. Sim, pelo histórico. É, porque acaba que a maior parte do tempo é uma mera reprodução de uma coisa que já foi mais bem feita antes, entendeu? Entendi. Só que tem uma roupagem atual, tem uma gravação que o ouvido da geração Z tá mais acostumado, que eu acho que era o que o Gustavo tava falando, que talvez agrade, assim. E é isso, né? O Led Zeppelin é anos 70, é outra pira, assim. Você vai ouvir as paradas, tipo, vai ver Led Zeppelin ao vivo. O show do Led Zeppelin nos anos 70 não funcionaria hoje, sacou? Se eles existissem hoje, eles iam fazer um puta show no contexto de hoje, né? Porque eram gênios, mas assim... É, que naquela época tudo chegava de uma forma muito ousada e subversiva quando a gente falou, tá ligado? Tipo, aí... Parece que o Greta tá fazendo hoje em dia, tipo, tá, mas a gente já meio que entendeu isso. Isso já não é, tipo, uau, cruzado. Naquela época, velho, os caras se vestirem daquele jeito, gritar daquele jeito, aqueles... Fazer uma jam de nove minutos no meio de uma música. Aquele bumbo gigantesco da bateria. Tipo, aquilo era tipo, caralho, ninguém tá fazendo isso, tá ligado? Então tinha toda essa... Se frescor, né? Cara, vou te dizer, o disco mais recente deles o cara é só propor pra depois vocês darem uma olhada. Tipo, sem... Ah, o novo, né? O novo. O novo parece que é o melhor. Eu não me esqueci o nome agora. Mas tem músicas ali em que eu encontrei uma diferença pros sons antigos. E ali eu senti uma inspiração, sabe? Irado. E imagina que massa que o terceiro diz que é foda. É mais original. Vai. Então é. Aí talvez entre essa, assim, né? Tipo, tem forma de criticar. Você pode falar, pô, acho pai porque eu acho muito parecido, tá ligado? Aí você vai num show dos caras, vê que eles tocam para um caralho, são competentes pra caralho, aí você pode falar, não é pra mim, eu acho pai, outra coisa, você vai afirmar, tá ligado? Que algo é algo, querer impor uma verdade, na verdade é a sua opinião. É, a galera pega o Greta como ofensa pessoal, né? Tipo, calma galera. E no fim das contas, muitos críticos meio que tipo, vivem disso, né? De meio que tentar impor uma verdade, a polêmica que isso gera, as pessoas que acolhem ou não. É, você tava falando desse cara aí, tipo, que ele não gosta de Bon Jovi. Beleza, eu também não. Eu também não. Eu gosto de Livinona Prayer, essa música é foda. Mas eu gosto de outras também, pontualmente, mas eu não gosto de Bon Jovi. Mas eu não pego, tipo, estava ouvindo rádio hoje, tocou o Bon Jovi, esta merda desta banda. Não sei se ele é essa vibe, mas é tipo, véi, só troca estação, essa merda é leve. É, pois é, pior que isso. Pois é, então é tipo, caralho. Cara, tipo assim, eu posso também não curtir tudo de Bon Jovi. Você quer um abraço? Você quer um abraço, né? Mas mano, o vocal do John Bon Jovi é tipo, véi, é difícil alcançar, tá ligado? O drive dele é muito sinistro. Ele criou coisas, cara, que tipo, ele velho não ia conseguir reproduzir, tá ligado? E ele não consegue. Eles estão baixando os tons das músicas há uns anos. Já deve estar uns três tons mais baixos. Não é nem a questão da banda ou do músico em si que ele criticou, mas em si, eu gostaria de entender como vocês interpretam determinados tipos de críticas, né? Entendi. Tipo assim, pode ser crítica do fã, do hater, que vai lá, tipo, meter o pau, ou o cara que tem um super fundamento, né? Em detrimento do que vocês acreditam, como música. Tipo, faz muito tempo, véi, que inclusive eu não lido assim com isso. Tipo, até porque você é uma parada que aparece assim, tipo, ah, alguém falando do nosso som, assim. Eu acho que a gente já tem uma experiência de entender, às vezes, não sempre de uma forma certa, né? Completa, por assim dizer. Mas tipo, né? Você sente quando você lê as paradas, você fala, tá, não. É, tipo, às vezes a intenção transparece, assim, sabe? Tipo, véi, a pessoa tá num dia ruim, essa pessoa tá, tipo, carente, isso é irrelevante, sacou? Tipo, quando é uma crítica construtiva, às vezes, vale a pena trocar uma ideia, é legal. Mas você para e faz uma análise, assim, você quer mais racional pelo que você falou? Bicho. E assim, pô, diz tudo que... Eu não sou mais racional. É? Você não acha? Não, né? É, o que vocês fizeram ali no gráfico ali, tipo, deu essa impressão. Mostra o contrário. É a tentativa. É a tentativa. Mas assim, tipo, parar e fazer uma análise, pô, disso aqui, pô, tem 5% ali que pode ser verdade. Mas eu acho que a gente absorve isso também, porque também tem um outro lado, que são os fãs que gostam muito, e aí, tipo, eles entendem as piras muito rápido e sempre elogiam, sacou? Esse é o outro lado, que é irado. Mas aí também a gente sabe olhar para esse comentário e também no sentido de tomar cuidado para o egginho, né? que o cara aplaude tudo. Eu não sou o melhor guitarrista do Brasil, inclusive eu tenho um do meu lado melhor que eu, sacou? Tipo, eu não vou ler esse comentário e eu sou, sacou? Não dá para ouvir demais nem elogio nem a crítica, sim. Que sirva de lição para a gente também. Então, mas essa é a questão, não ouvir nem de mais nem de menos, mas também não ouvir, talvez seja um pouco de burrice. Cara, eu acho que a pergunta é, tipo, por que isso mexeu comigo? Tipo, sai do outro. O que me causou. Sai porque a opinião dele é dele. Não adianta você querer, tipo, compreender, a não ser que você abra uma conversa, beleza, vamos, a gente vai gastar um tempo e energia, você tem que ver se vale a pena o custo, benefício, x. Normalmente não. Mas já converti haters, é divertido. É, não, e muitas vezes é só você responder, cara, que da hora você me respondeu, e você fica tipo, beleza. É porque na verdade eu tenho saudade do último disco, aí você estava, não precisava ser agressivo. Era isso que você estava querendo, tinha para a atenção. Exato. Então assim, o que é mais produtivo na real, assim, de uma crítica, é se ela mexe realmente com você ao lugar, é porque você tem que olhar mesmo. Aham. Mas a pessoa ali, não empodere ela ao ponto de achar que é sobre ela, é sobre a opinião dela e como aquilo mexe em você. Então se aquilo ficou tipo, velho, tá ligado, lupando na tua cabeça, seja sincero comigo e fala, por que você não na real mexeu comigo? Você mexeu comigo porque eu me senti desrespeitado e eu quero tipo, velho, me impor o limite, e fala, velho, não é questão de ego, às vezes é questão de ética ou de convivência. Se você passou de uma linha de convivência... Não levar desaforo para casa. É, exatamente. Em sete momentos você não vai levar o desaforo para casa mesmo. E às vezes é uma parte de uma crítica, às vezes você no fundo já sabe que realmente eu posso melhorar nisso. Sim. E o melhor que você pode fazer é tipo, beleza, ele pode ter até exagerado nessa percepção, mas eu concordo que eu ainda posso melhorar um pouco nisso porque, na verdade, todos nós podemos melhorar constantemente praticamente todas as coisas que a gente faz. Exatamente. Então quando você meio que pega essa parada e trata dessa forma, você está meio que tipo, mudando um pouco a polaridade da coisa. É tipo, ah, ele criticou que minha pronúncia, eu ouvi muito isso, até uns 2015. Minha pronúncia realmente não era boa, não era ótima, tá ligado? Então isso entrava, não é que eu ficasse puto, eu ficava puto se alguém fosse respeitoso de falar de uma forma muito agressiva em relação àquilo. Mas gerava um momento de superação ali. Eu meio que falava tipo, não, eu sei que ainda tem que melhorar nessa parada. Então eu não ficava carregando isso como um peso, era mais como tipo, ah, beleza, estou entendendo, porque a gente quer se comunicar no fim das contas, a gente quer, não dá para você, por mais que tenha que ficar meio ileso, assim, até um certo grau, essas coisas, você falar para você mesmo que é irrelevante a troca e a comunicação, você está... Porque se você faz arte, você está fazendo arte para agradar alguém. Então irrelevante, dificilmente, completamente vai ser. para comunicar com alguém, para comunicar. Então se entra nesse espaço, ah, eu queria passar tal emoção, a pessoa entendeu de uma outra forma, deixa eu tentar entender porque talvez, mas você vai ficar preso a isso. Então no meu caso, por exemplo, de pronúncia, foi uma coisa que rolou até bons anos atrás e eu realmente mudei e parte da mudança foi sim por causa da percepção das pessoas. Foi isso, eu falei, pô, eu quero que as pessoas entendam bem o que eu estou falando, quero me comunicar, quero expressar bem as nossas letras, tá ligado? Então eu levei essa crítica para um lugar que fazia sentido porque eu meio que concordava, entendeu? Então assim, mano, se você resolver uma crítica que no fundo você meio que concorda, seja sincero, seja sincero consigo mesmo que você concorda. E tudo bem, ele não está te diminuindo, você que vai dar esse poder para a pessoa que ela está diminuindo ou não, tá ligado? Era na pronúncia, na dicção, o que que é? Na dicção. Dicção mesmo, pronúncia. É uma coisa que eu tendo desde moleque, eu fiz muita fono porque não tinha a melhor pronúncia do mundo. Acho que eu comentei isso com você dos álbuns mais antigos, a questão da dicção. Eu juro que eu nunca reparei, isso é bizarro porque hoje em dia eu escuto e falo caralho mano, canto direito. Parecia um outro, parecia quase um sotaque. Então, mas o que acontece? Porra, quase todas as minhas referências vocais eram gringas, tá ligado? Então eu não tinha entendido os fonemas e as formas de cantar rock em português por causa disso. Então a partir daí eu falei beleza, preciso escutar mais música brasileira, entender outras linguagens de música brasileira, mais cantores brasileiros de rock e melhorou. E foi bom. E aos poucos também o Gustavo começou a fazer melodias que, não sei, eu acho que as melodias a partir do éter começaram a ser mais propícias também, a gente sempre trocou assim, tipo, inclusive febril é uma coisa que a gente evitaria fazer mas que deu certo sei lá porquê, que é a sílaba S, por exemplo. Sinto sangue. A sílaba S ela é fraca, por assim dizer, porque é o ss, né? Tipo, ao invés de tipo pá, né? Tipo, então tem umas coisas assim que na hora de fazer letra também você tem que sacar aonde que sílabas na melodia vão ajudar ou dificultar a dicção e o entendimento da melodia e da mensagem, assim. Conhecer sua voz e tal. Não, mas isso tudo só para dizer que tipo, tem críticas construtivas, são massas de ouvir sim e no fim das contas só tem que se perguntar mas por que isso mexeu comigo e se tiver alguma verdade ali você admite que é isso mesmo e bora para frente. E evolui, né? Acho que você conseguir interpretar isso para trazer o melhor e a partir daqui eu vou me tornar alguém melhor, um músico melhor, seja para o que for. O que você hoje, você também, você gosta de fazer e por determinados momentos, por determinada situação você não faz? Seja no lado pessoal, seja no lado profissional, tipo assim, gosto, mas não faço. Gosto, mas não faço. Pô, que pergunta boa. Que pergunta. Foi pego de surpresa aqui. Eu gosto, porra, não posso comer doce para caralho. Começando no mais superficial, eu gosto muito de doce e às vezes tem que dar uma segurada. Mas é coisa que você gosta e não faz. É. Entendi. E tem o outro também, não gosto e faço. Tem o contraponto disso. Mas o gosto, mas não faço é... Muitas vezes por ser músico, por ser conhecido. Dá um exemplo aí, Márcio. Só para... Eu acho que eu estou mais para o não gosto e faço porque... Por processo, seja de auto-sabotagem ou por descobertas de tipo... O Gustavo tem umas palas que a gente se identifica nesse lugar, né? Mas é tipo... Sei lá. Rola uma curiosidade de tipo... Empurrar coisas internas, testar limites. E tem coisas que eu sei que não estão me fazendo bem às vezes e que eu não gosto, mas eu sigo fazendo porque eu quero entender por que eu não gosto daquilo e qual que é o limite, saca? E sentimentos que eu não conheço ainda, saca? Eu estou mais para esse lugar. Coisas que eu gosto e não faço. Acho que todas as coisas que eu gosto de fazer eu faço, assim, de verdade. É, também consigo pensar em muita coisa, assim, que eu gosto e não faço, né? Mas quando você fala disso de chegar no limite do sentimento, você fala de uma coisa, de um sentimento negativo, numa vibração negativa? Um relacionamento. Ou, então, por exemplo, chegar no limite da paz. Limite da paz? Vou comprar uma música, eu pensei meio For Fun 2006, assim. É um bom sentido, tá, galera? Limite da paz. Tem uma, tá, galera? Cara, existe o limite se existe limite da paz, né, velho? É, eu acho que não. Mas chegar num lugar mais longe do que você estava. Eu acho que faz sentido o limite da paz, na verdade. Limite da paz? É, porque quando você... Tem um momento que a paz não funciona mais, né? E aí você cruzou esse limite e aí volta pra algo negativo. O que é o limite da paz? É o tédio? O que seria o limite da paz? Eu acho que limite já exclui o fato de ser paz. É tipo, excesso de respeito. Não existe. Não existe excesso de amor. Ou é ou não é. Não existe excesso de amor. Eu concordo completamente. Porque senão já é um amor que não é saudável. O que é excesso de respeito? Medo? E também o excesso de tudo mata, né? Tem algumas palavras que tipo, excluem. O limite da onde a paz é possível também, sacou? Porque eu entendi. Limite da paz. Mas tem depois que você cruza, certo? Você tá numa situação de paz. E aí acontece alguma coisa... Um exemplo, relacionamento. Relacionamento. É, tá rolando. E aí acontece uma parada que não dá pra seguir em frente sem que aquilo não seja abordado. Sacou? Então, tava em paz e a partir do momento cruzou o limite, sacou? E aí... Só que aí a paz deixa de existir por um momento até que ela possa existir novamente. É tipo você ter que guerrear... É tipo você ter que travar alguma batalha pra vencer alguma guerra no longo prazo. Pode ser. Mas talvez a resposta seja deixa de ser paz, né? É, não. Porque aí quando você cruza um limite... Já deixou. Deixou de ser paz. É, mas... Faz muito sentido o que o Gustavo falou. É bem por aí mesmo. Mas eu gosto de pensar nisso, assim. Tipo, as palavras que não existe excesso. Penso no banho direto. Nunca tinha falado isso publicamente. Vocês também são aquele cara que vai tomar banho e fica pensando nos argumentos. Pô, cara... Fica mó inteligente no banho. Você começa a criar situações. Mano, eu devia ter falado isso pra aquela pessoa. Você cria aquelas situações imaginárias onde você discute e ganha, tá ligado? Não, enquanto você estiver fantasiando o diálogo e ganhando, tá menos... Tá menos mal, assim. O pior é você perder pra você mesmo. O lance é... O lance é quando os diálogos são assim, ó... Não chega em um lugar nenhum aí, desiste. Desiste esse diálogo, desiste. Mas eu acho que hoje em dia a gente chega nesse lugar, só de não estar com o celular, sacou? Rapaz. O meu maior pesadelo é também, mas esse lugar de, tipo, você conseguir elaborar uma coisa no banho. Você tá no banho é porque você não tá com distrações, você não tá com ruídos externos, né? Não, no caso... O meu maior pesadelo é quando eu começar a ter Wi-Fi em avião, assim. Porque eu amava, tipo, né? Eu amava porque, sei lá, espero que ano que vem a gente volte a andar de avião pra fazer shows e tal. Cara, avião não pega sinal. A galera troca ideia. A gig troca ideia. Total. Você faz palavra cruzada. Você lê um livro. Isso que a gente tá fazendo, né? Ficar aqui uma hora, uma hora e meia, conversando sem interferência. Então, tipo, a que momento, tipo, eu não faria isso, tipo, a questão de 3, 4 meses atrás. Tipo, tem muita interferência. E muitas vezes essas interferências, né? Eu percebi na pandemia que elas separam de você mesmo de uma certa forma. Porque, assim, eu tô sempre com entretenimento. seja a hora que tá no vaso, seja a hora que você tá no carro, você tá o tempo todo. Preenchimento do vazio. O preenchimento ali, você tá ouvindo uma música, você tá assistindo uma série e tal. E aí, de repente, quando você para, né? Consigo mesmo. Foi o que aconteceu na pandemia. Muita gente. Inclusive, vou falar assim, eu acho que todos nós, em algum grau, em determinado momento da vida, às vezes, o vazio e o silêncio, ele assusta, né? É, tipo, você tá brigando ali com... É, porque, tipo, caralho, você não tem uma distração, nenhum desvio ou nenhum estímulo, né? Tipo, aí você fica, tipo, caralho, agora eu tenho que lidar? Caralho, eu tenho que lidar comigo mesmo? Eu acho que a pandemia, né? Levou muita gente pra esse lugar. Você já teve insônia? Insônia não, velho. Cara, eu tive na pandemia e, assim, a cabeça milhão, né? Você pensando assim, vou morrer, não vou? Tipo, assistindo todos os jornais, né? Principalmente no começo. A questão de você entender, pô, vai fechar a empresa, não vai, vai demitir, vai rolar trabalho, não vai, minhas filhas... Não, e família, né? Tipo, velho, eu tenho que ir pro mato, eu tenho que ir, velho. Eu comprei. Depois eu conto. É muito foda. Então, aí, você para com você mesmo em determinados momentos e fala, cara, eu tô brigando comigo mesmo. Mas a parada distópica, né? Da... Fazer com que a galera não se permita ter esses momentos, né? Do banho e os momentos do vazio, o plano é esse, né? Tipo, é preencher com o tempo de tela. Você está ocupado o tempo todo. Você está ocupado o tempo todo virando produto daqueles aplicativos, né? E quanto mais as pessoas ficarem viciadas nesses aplicativos, mais fáceis elas são de ser manipuladas, sacou? A gente tá literalmente trilhando o caminho da distopia cinematográfica, assim. É, tipo, real a parada. Mas não é um contraponto. A gente que trabalha com arte e justamente a gente faz materiais pra entretenimento, né? Seja música, seja filme, seja arte como um tono. E a gente pensar que muitas vezes o melhor seria não estar com esse entretenimento. Tipo, por exemplo, eu faço comerciais. Só que assim, porra, fica um pouco fora da TV. Tipo, vocês fazem música. a gente fazendo perfil no TikTok. Talvez, assim, eu não sou publicitário, mas talvez esteja aí um dos grandes desafios da publicidade, né? Tipo, é inserir... Desconecte-se. Humanidade no processo, assim. Coisas precisam ser produzidas e coisas precisam ser vendidas, certo? Isso é um... Precisa disso. Então, assim, tem a possibilidade de fazer publicidade com muita humanidade e tem prêmios pra premiar isso, inclusive, né? Inclusive, semana passada a gente falou com o vencedor de vários prêmios em Cannes, o Felipe Cuvê. Pode crer. Então, assim, eu acho que é uma galera que vive uma coisa... São artistas também. São roteiristas e diretoras de fotografia. De criação. Então, assim, eles passam pelo mesmo processo que o músico vai passar, que é, tipo, eu vou pasteurizar, eu vou tirar os conteúdos que provocam, que geram mudança, que intrigam e tal, deixar tudo mastigadinho, tá ligado? Ou não. Então, assim, a publicidade tem, assim... A publicidade é, tipo, é arte também, de certa forma. Mas tem essa limitação hoje, que é o politicamente correto. Então, assim, dependendo do que você vai fazer, você tem que colocar um elenco que cubra ali todas as etnias. Então, assim, você não pode priorizar o branco, o negro, o japonês e tal. Você tem que criar ali, tem quase que uma cota para ser atendida. E várias coisas que você começa a ter bloqueios. Tipo, não, não vamos falar disso. Não, isso aqui pode ser polêmico, isso aqui pode ser interpretado mal. Se a gente está numa mesa em dez e um levantar a mão, pô, acho que isso aqui pode causar uma estranheza. Muda a ideia. Não vamos por esse caminho. Mas o incômodo é que muda a ideia ou porque... Vamos adaptar a ideia. Porque senão vamos ser cancelados. é isso. Exato. Boa parte do incômodo é necessário. É porque... É bom que isso esteja acontecendo. Eu acho também. Eu acho que é um processo que a gente tem que passar para ele naturalizar. Essa preocupação. para a gente entender, exato. Porque também, às vezes, é problema de onde esse processo acontece. Se esse processo de entender o elenco acontecesse na concepção da ideia, você não ia passar por esse problema. Porque a ideia já teria sido criada com o entendimento dessa segunda etapa. Cada vez mais, já está. Exatamente. Eu acho que é um processo ali de tipo... Mas aí, no fim das contas, também, o que ferra muito do rolê todo é os dados que a gente fornece sobre as nossas vidas para essas grandes empresas. Tipo, crianças já usam... Já tem redes sociais desde os oito anos, seis anos, às vezes, dez anos que seja. E você dá o poder para essas grandes empresas de tipo... Uma coisa que já rola, já é comprovado que rola, é que as redes sociais já sabem se um adolescente é gay ou não antes dele mesmo. Sacou? Sim, é pelo que ele pesquisa. Então, assim, quando você fala da publicidade, é tipo, eu concordo que você está falando que a publicidade acha, ela pode ser transformadora e tal. Mas, tipo, a partir do momento que essa camada existe em que ela começa a ser cada vez mais impossível ser, sacou? Porque ela já está vindo de um briefing lá dos bilionários filha da puta que estão, tipo, levando para esse lugar, saco? Então, tipo, como é que você lida com a parada de que o algoritmo te conhece, às vezes, melhor do que você mesmo, sacou? Eu penso numa... o racional. Eu penso num... Como é que fala lá? O XY? O guismo? Não, o XY. O plano cartesiano? O plano cartesiano. Caraca. É, o pensamento de 3D. O XYZ, você tem o guismo. Eu penso no plano cartesiano que é o seguinte, um eixo é alcance e o outro eixo é conteúdo humano, artístico, transformador, digamos assim. e o argumento, eu acho, eu acho que a discussão é que às vezes rolam polos que estão, na verdade, estão no mesmo time e querendo o mesmo efeito, só que... Se você tem uma arte que vai alcançar o eixo 7 e o eixo transformador é 3, até que ponto que a arte que é eixo transformador 3, o que é o contrário basicamente é menos, tem menos ou mais valor artístico. Porque você está falando de diferentes públicos e diferentes possibilidades de mudanças. Então, acho que cabe ao artista ou cabe à marca entender com quem que ela está falando e entender até que ponto ela consegue alcançar para gerar tal mudança. Então, é aquela coisa, o hiper conservador, se você chegar com uma ideia muito progressista não vai nem te ouvir. E talvez seja mais transformador se chegar com uma ideia um pouco menos progressista e ele acolher um pouco dessa ideia, tá ligado? Trazer ele do 10 para o 9 ao invés de do 10 para o 6 que é impossível. Então, acho que é sobre esse pano cartesiano. Arte e publicidade podem pensar dessa forma. Tem uma marca que alcança de todo mundo, inclusive todos os conservadores. Cara, coloca um pouquinho ali de um veneninho progressista, mas não chega com os dois pés na porta e a galera vai meio que tirar do teu algoritmo, da tua bolha. E esse veneno progressista não é cumprir a cota, é uma ideia que você vai... Que no fim das contas é o bem-estar que todo mundo quer. Rola uma certa ilusão que o mundo hipercapitalista do jeito que está vai favorecer certos grupos e um grupo muito pleno realmente vai favorecer e está pouco se fudendo. Mas no geral está fudendo todo mundo. Vocês atrelariam a Scalene a uma marca específica? Tipo, sei lá, o Rapa fez campanha da Coca-Cola. Ou vocês são... Não iríamos... Ah, já estão atrelando aí a Budweiser que o Tomás está mandando ver. Se tivesse uma marca que a gente sabe que vai contra os nossos valores, lógico, a gente não ia fazer nada com eles. Não tem dúvida alguma. Se fosse algo explícito, claro, não faríamos de forma alguma. a não ser que fosse um pouco dentro desse próprio pensamento que eu coloquei. É tipo, tá, mas o que exatamente vai fazer com essa marca? Tá ligado? Que tipo de mensagem a gente vai estar trazendo dentro dessa campanha? Aí pode fazer sentido. É muito louco assim. Ontem eu estava num estúdio da Karol Conká com uma menina que eu estou ficando e tal. Tipo, ouvi dela todo o pensamento dela de hackeamento do sistema pós... Da Karol Conká ou da outra pessoa? Da Karol Conká. Ah, tá. Mas não era o plano dela ao entrar lá. Ela sabe que tipo, ela passou por maus bocados e tal. Não vou ficar falando por ela aqui. Mas foi muito massa ouvir a parada de hackear o sistema e aí eu troquei muito com ela com a parada do Superstar, sacou? Aham. Superstar era um modelo de consumo de música que a gente não achava massa. Sacou? Tipo, você tem que cortar todas as músicas pra dois minutos, só a voz é de fato ao vivo e isso dá pra entender, né? Porque imagina a técnica de tipo, ter o som bom de todas as bandas ali e tudo bem. Mas tipo, só que como é que dentro desse contexto que tem muitas coisas complicadas que a gente até não concorda e tal, a gente faz algo que pode trazer uma nova camada que vai puxar outras coisas e tal. E aí foi tipo, lutar, batalhar real pra só tocar música autoral. O Scalene foi a única banda no Superstar, nos três anos que teve, o programa que só tocou música autoral. a única e a gente foi até o final, a gente tocou o máximo de músicas possíveis e todas foram autorais. Então tipo, e aí o Supercombo tava nesse ano também, a gente levantou toda uma cena, teve uns dois anos ali de prosperidade e surfando o negócio, 2017 ainda também. Muito por conta do programa. Também. Mas por conta de ter sabido usar o programa, sacou? a Som Livre não foi a Som Livre, foi um representante lá que tipo, falou, a gente ia lançar o Ether. Disco que ganhou Grammy, pra quem não sabe. E assim, ele falou, não lança o disco porque vocês vão longe no programa, lança o disco pela gravadora e tal. Aí a gente falou, vocês não tem como garantir que a gente vai longe no programa, a gente vai lançar, a gente já se comprometeu com a distribuidora, a gente já assinou contratos, a gente não vai deixar na mão a galera que veio do Alternativo, do Underground com a gente e tal. Lançou o disco mesmo assim, sobre uma certa nuvem de que tipo, se fizéssemos isso, o programa não seguiríamos em frente, a gente falou, tá. Baseado no que a gente acreditava que era a nossa ética, os nossos ideais, e foi. E aí não rolou, porque a gente dava audiência pro programa e foi até a final e ficou em segundo lugar. E aí tipo, essa parada do raquel sistema, porque eu lembro dessa história, então assim, estávamos num contexto, só que eu inclusive o Gustavo fez uma música depois sobre isso, que está nesse disco, e sobre o sentimento de como é que era estar ali, mas tentando trazer algo, cartão postal. Cartão postal. é difícil assim, rola uma fragmentada assim, sabe, do self, assim, tipo, esse processo de tentar hackear o sistema ou tipo, jogar certos jogos com uma visão a longo prazo ou por um bem maior, alguma coisa assim, também pode ter um preço alto, assim, esse próprio plano cartesiano, acho que quando você começa a chegar nas extremidades ali, já começa a ter um preço alto de tipo, sei lá, mano, eu acho que o único caminho que realmente vale a pena, assim, é o que, sou verdade, verdade, verdade são voláteis, assim, e às vezes temporárias, a gente está sempre mudando, mas, e tipo, a gente foi muito fiel assim ao que a gente pensava e fazia, mas o processo de ser uma pessoa pública e tipo, existirem formatos, o que a gente expressou sempre foi o que a gente é, mas existem formatos, né, e isso é uma coisa do mundo que a gente vive, assim, é tipo, como é que eu expresso numa plataforma que tem um certo crop com uma certa linguagem que entrega mais um algoritmo por causa de certas coisas, lá, 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 muitas vezes o desafio do artista é tipo, conseguir manter, tá ligado, a potência, a verdade da sua expressão em determinados formatos, porque os formatos existem, eles estão aí, tipo, não é todo mundo que vai escutar o teu show e o teu CD, vai ter as plataformas, vai ter o canal, aí vai ter tipo, porra, a gente vai no Ed Casa, ou vai na Fátima e Bernardo, porra, uma baita exposição, lógico que é legal, a gente quer levar a nossa mensagem, nosso som para essas pessoas, ah, mas eles querem que seja uma versão acústica, ok, esse é o tipo de, de concessão, que dá para fazer, mas aí você tem que tipo, medir isso numa escala, uma escala muito difícil, acho que raramente as bandas acertam 100% nisso, vocês entraram para a trilha sonora de uma novela, não foi não? A gente rolou bem, é, rolaram alguns, mas por exemplo, uma concessão que a gente nunca achou de boa, de fazer, é tipo, gravar uma música que em sua essência é pesada, ou que tem guitarras e tal, e colocar na rádio, tipo, não, então tira as guitarras, tira certas coisas, se você quiser, a gente reinterpreta a música, faz uma versão acústica, encontra a nossa linguagem, porque ao fazer isso, você coloca uma dose artística no processo, sacou? E aí a gente chega no acordo, mas assim, não mexe na minha parada, de uma forma meio capenga, para se adequar a certa coisa, que é o problema do cara que produz jingle, então ele fica nessa assim, ele fez lá tudo o que ele acredita, pô, está aqui, jingle para a sua campanha, aí chega lá o diretor de criação, ou seja lá quem for, fala assim, pô, não gostei do baixo, não gostei da guitarra, troca isso, blá 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 blá, o cara desfaz, aí de repente o que ele acreditava ali, era a essência dele, tipo, vira um monstro, e... É, isso é no negócio que ele está cumprindo um trabalho, imagina quando você é de cunha, quando é você, que é o seu ali, que é autoral mesmo, em 2015 a gente, nós pegamos uma transição muito interessante, assim, que em 2015 começaram as plataformas de streaming, é muito louco pensar que o Real Surreal, que tem algumas das nossas músicas mais conhecidas, Surreal, que é tipo o hit, assim, de um dia amanheceu, no sentido mainstream da coisa, Surreal foi lançada no SoundCloud, dentro da loja do... Is this S? This is S? Do Gucci. Uma marca de roupa. Uma marca de roupa do interior de São Paulo, na parceria, e a parceria foi, tipo, ele mandava umas camisetas pra gente, sacou? E aí, dois anos depois, a gente estava no contexto, tipo, a gente chegou no Lollapalooza em 2015, com o primeiro disco, com o Gustavo com 17 anos, e aí logo depois foi pro programa, que a galera às vezes esquece isso, né? A gente já estava, tipo, na crista da onda, e aí de repente virou um tsunami. Mas tipo, esqueci o que eu ia falar. Mas como vocês entraram no SuperStore? Isso que eu quero entender. Você quer falar da rádio? Ah, da rádio. Aí assim, quando a gente retornou o programa, foi muito louco também, porque a gente lançou um disco que não queriam deixar a gente lançar, e tinha um disco em 2013. Então, no underground, midstream, a gente era conhecido. Só que pro mainstream, a gente foi lançado com dois discos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito específica, assim, que... Estava até conversando com o Lucas Silveira, assim, do Fresno, que ele estava, tipo... Cara, o Lucas estava, tipo, ah, velho, eu estou sem entender, assim, tipo, os diferentes recortes dos fãs que... Tem o fã que quer ouvir sempre a mesma coisa, tem o fã... E ele estava falando desse inventário que eles estão fazendo, lançando música pra caralho e tal. E aí eu falei, velho, cara, Lucas, eu não tenho muito o que te falar, porque a nossa alçada ao mainstream foi com dois discos ao mesmo tempo, com dois discos já explorando 50 mil coisas ao mesmo tempo, com a Sandy e a Fernanda Lima falando que era bom, tá ligado? Então é, tipo, uma situação muito diferente pra gente trazer. Mas aí, a gente sempre ficou em dúvida se valeria a pena investir em rádio. E ele falou, velho, agora é a hora de a gente testar isso. A gente botou uma grana junto dos empresários da época e tal, não valeu a pena. E foi bem feita a estratégia, mas não valeu a pena. E aí, o... Ah, não vou falar rádio, foda-se, é um problema que é demais. Mas aí eles falaram, velho, essa música é muito foda, vai rolar, a gente quer que você, que o Gustavo tá falando, baixa as guitarras, baixa o baixo e tal. Ah, vai se fuder. Aí a gente, aí, velho, falou, peraí, velho. A bateria está muito barulhenta. A barulhenta, boa. Feedback de diretor artístico. Diretor artístico de rádio. Aí eu, aí eu já comecei, velho, o que eu vou fazer aqui? Aí a gente baixou, assim, aí o cara mandou baixar mais ainda. Eu te juro, eu peguei o arquivo original da música, que tá, não tá aqui, não tem o disco, mas a música original, mudei o nome, Mix 3 Rádio, né? A Mix 1 era original, baixa tudo, baixa tudo, faz também? Olha aí. Baixa tudo, não, baixa mais ainda, manda original, foi. Porque é o jogo do ego do cara, sacou? Ele quer, botar o dedo ali, né? E aí a música que tocou, você só renomeou? É só renomeou o arquivo, o original, tá ligado? Mandou, ele falou, agora foi. E tocou nas rádios, antes de 3 meses, ele achando que tinha, sacou doutrinado a gente, sei lá, qual que é a pala do cara. É, é muito com o ego, né? No nosso caso, é o boi de piranha, a gente deixa alguma coisinha ali, é o que sabe, pô, tem isso aqui, é o que o cara vai pedir. Tem a ver com, é, total. Então assim, ah, é um layer a mais ali, qualquer coisa. Eu vou botar um synth muito bizarro, porque ele vai falar pra eu tirar isso, aí ele não vai mandar tirar o resto, né? Gostei, mas isso aqui, acho que não tá, beleza, vamos tirar então. Tirou, é isso que você queria fechar. Fechou. Já tá, publicidade rola muito isso, né? Ô, posso falar uma coisa? Tipo assim, eu vi que vocês tocaram Linkin Park num show logo que o Chester faleceu, e qual que foi a influência? Eu tenho uma história com Linkin Park, tipo, por trás, assim, não de conhecer os caras, nada disso, mas que eu fui no último show deles aqui. Minha banda, tipo, preferida de todos os tempos, assim, marcou mais minha vida. E cara, tipo, eu fui no último show deles, a última vez que o Chester pisou num palco aqui, no Brasil, foi no Maximus Festival, foi em, acho que 2017. Sim. Ele pisou no palco, tipo, eu lembro muito bem, cara, foi o melhor show, eles eram os headliners, eu olhei pra cima, tinha uma lua cheia imensa, assim, em cima do palco, o palco muito lindo. Galera, mano, teve um cara que me abraçou, assim, tipo, nem conheci o cara, falei, mano, foi de Linkin Park, é, tipo, muito brother. Aí, uma vibe boa, no final do ano, o cara, tipo, tira a própria vida, e eu falei, caraca, mano, e detalhe, fui de graça nesse show, por conta de um amigo que eu conhecia no colégio, que fazia curso técnico comigo de multimídia, e o pai dele é o Maurício Leite, que é o baterista da Tajima, da Nagano, aliás. Aí, tipo, eles tinham um stand lá dentro, colocaram a gente lá dentro de graça, pra assistir os shows, falei, mano, que doido. Caraca, que merecimento, mano. Foda demais, o Linkin Park, a gente escutou muito quando eu era moleque, a gente foi em alguns shows, eu lembro de um show do Linkin Park, que o Charlie Brown abriu no Morumbi, foi um dos primeiros shows, falando, infelizmente em suicídio, tipo, o show do Charlie Brown foi foda, e o show do Linkin Park também. Vocês estavam no show? Hã? Vocês foram no show do Linkin Park? Sim, o Charlie Brown e o Linkin Park foi no Morumbi. Foi no Morumbi, eu acho. Foi muito foda esse show, e daí a gente foi no show do Linkin Park, no Vivo Rio, sei lá. Choveu durante, o show inteiro não chovendo, tipo, Breaking the Habits, baladinha chove, aí o Chester ficando debaixo da... E aí vocês pegaram e fizeram esse cover aí, foi logo que ele morreu. Chester e Kobe foram os meus ídolos, assim, que doeu, mano, doeu mesmo, a gente teve um show no dia que o Kobe morreu também, e foi difícil fazer o show, velho. Não, Chester era muito visceral, velho, nossa. E hoje você se inspira nos screens dele? E o Lucão me deu o Hybrid Theory, o primeiro disco do Linkin Park, quando a gente era molecaço, assim, tipo, eu ainda nem era tão próximo do Lucão, né? O Lucão, ele... Eu era o irmão mais novo do Tomás, o Lucão não lanchava na escola pra guardar o dinheiro pra comprar discos, sacou? Então, ele deu o Hybrid Theory pro Gustavo, não comendo arradinha de salsicha. Total, eu devia ter uns 12 anos, assim, ele me deu o Hybrid Theory, assim, e tipo, várias, assim, várias coisas que eles lançaram pra frente, eu não gostei tanto, mas tem um disco que chama Thousand Sons, que é um disco... É o que tem um borrão preto, assim? É, pouco citado, assim, é produzido pelo Rick Rubin, e eu acho que é, eles nunca foram muito experimentais, né? Mas esse disco é meio experimental, assim, político, e, nossa, é muito foda esse disco, assim. E o que a gente tá falando do caminho das influências também, é... Fã de Linkin Park, em algum momento eu conheci Nine Inch Nails, né? Aí, tipo, Linkin Park tem outras influências também, mas ouvindo Nine Inch Nails, e, inclusive, o Linkin Park fazia cover de Hurt. Ah, de Hurt? Acho que não era Hurt. Não, era uma mais agressiva. Enfim, mas eles eram fãs, mas aí o cara, Boto Fé novinho, é um make, é meio punk, assim, esqueci o nome da música, Wish, Wish, Wish. Essa aí. Essa questão do suicídio, né, que acontece muito com a galera da música, ou artistas e tal, vocês acreditam que ela se dá muito por conta de ficar buscando, o que tem de mais profundo dentro de si, e muitas vezes você se perder nesse emaranhado de... Também, sempre mergulhando na profundeza, assim, dos mares e meio que se afogando, assim, pode ser, né, tipo, existe uma coisa muito atraente na melancolia, assim, sempre houve, né, ela pode ser muito sedutora, assim. É porque a entrega também, né, quando o Gustavo falou que o Chester era visceral, tipo, bicho, velho, era bruto, assim, era físico, era mental, era tipo... A gente fala do chorão também, né? Também, é. Vocês viram, Doc? E tem... Não vi. Você viu? Não vi, velho. Muito bom. Tipo, o Chester e vários outros artistas, ele chegou num nível que é, tipo, atleta de alta performance, assim, sacou? Tipo, o preparo físico e mental que tem que ter. A própria pra dar estrada, que no Brasil não tem muito, né, você ficar três meses fora de casa e fazer, tipo, 50 shows. É uma pressão absurda, assim, né, tipo, e sinceramente, assim, o caso do Chester, às vezes era tipo, caralho, mano, tipo, dar uma segurada nas melodias, era tipo, muito agudo o tempo inteiro e sempre, e tipo, eles nunca baixavam o tom dos bagulhos. Bom, o Job já baixou três tons, tipo, a Adele baixa meio, muito comum, a gente já baixou meio o tom, isso é super comum e já dá, velho, Link Park não baixava o tom dos bagulhos, velho. Mas muitas vezes eles usavam o DJ lá pra, esqueci agora o nome, acho que é errada, posso estar errado. Acho que é. Mas enfim, eles usavam o DJ pra disparar o sample de Scream, tá ligado? Ah, normal, sim, sim. É, mas ele continuava meio que gritando por cima. Ah, sim, é. É só pra dar a camadinha. Ele teve um bagulho na garganta, isso que você acha, refluxo, né, que acabou prejudicando pra caramba, assim. Ah, ele deve ter tido muita coisa, E teve uns anos ali que ele cantou mal, tipo, que dava pra ver, assim, dava tipo. Você vê muito isso no sertanejo, né? É? É outro estilo que é puxado, né, só que os bichos não dão drive, né, véi? É. O Chester, mano, era tipo assim, né? Era quase que uma automutilação, real. Exato, isso que eu ia falar, caralho, ia falar isso, tipo, aquelas performances que ele fazia, você via que era porque, véi, o bicho tava botando pra fora uns demônios que ele não conseguia lidar, sacou? Ele tava, tipo, externalizando umas paradas muito, véi. E prazo de validade. Mas é muito complexo isso, né, porque existe toda a romantização do sofrimento do artista e o valor artístico, isso tem o valor de catarse que isso gera em quem ouve, né? E é muito engraçado, né, porque, tipo, a gente acompanha em Linkin Park, uns discos pra frente, tipo, isso alguns anos atrás, a gente, tipo, caralho, véi, até hoje o Chester tá com essas letras, tipo, e começa a bater uma preocupação, assim, tipo, véi, será que ele tá bem, tá ligado? É, porque ele começou a compor essas coisas jovem, não era famoso, principalmente, nem tinha muita grana pra terapia, essas paradas. aí, chega nos 40, é, chega nos 40 e poucos anos, ele ainda tá lidando com os mesmos demônios, o quanto que esses demônios já não viraram, tipo, quase que uma caricatura dos sofrimentos dele, o quanto que ele sente que tem que continuar sentindo de novo esses sentimentos enquanto ele tá lá no palco, porque, véi, o artista quer entregar a parada mais sincera. E ele sabe o quanto as pessoas identificam com aquilo, e ele vai, véi, as pessoas se identificam e se transformam a partir dos meus demônios, eu vou superar eles? Tipo, o que que eu tenho depois, se eu ver isso, mesmo que ele superasse, ele vai ter que relembrar toda vez que for cantar, porque as pessoas querem, ou ele vai sentir uma farsa no palco cantando dos demônios, que tipo, tem mil formas de você elaborar isso na sua cabeça, mas assim, a gente tá falando sem saber qual que era dele, com todo respeito. Acontece muito no rap, tipo, do cara cantar, o que ele viveu durante muito tempo, e aí o cara passa por uma outra etapa, que ele já não tá mais na pobreza, que ele já não tá mais na comunidade, e ele precisa cantar aquilo, que já não é mais a realidade dele, muitas vezes. É, não deixa de ser a história dele, né? Emicida, coffee, coffee. Aí cada um lida o próprio... Eu acho que super tudo bem, o artista continuar, tipo, honrando, inclusive, aquele sentimento, a história, a origem, não só a origem, mas no caso do Chess, por exemplo, os demônios, você tá honrando, você tá, tipo, cara, agora eles eram meus amigos, mas ainda tô lidando com isso e tal, tem muitas formas de encararar isso, assim, tipo, não dá pra gente supor, né, o que aconteceu com alguém que passa por isso. tem o Chris Cornell no mesmo ano, né? Sim. Inclusive eram muito amigos. Sim. E às vezes, mano, é tipo, medicação errada mesmo, tipo, tá ligado? É erro de quem tava medicando a pessoa. Ou droga demais, ou seja, pode ser mil coisas, assim, vai bizarro. Uma coisa que a gente gosta muito aqui, é trazer aquele lance que a gente falou, de histórias inspiradoras, e eu sou um músico frustrado, eu estudei, tipo, cara, estudei música ali, tipo, com os recursos que eu tinha, dos 15 aos 19 anos, cheguei a fazer uns frilas com bandas e tal, tocava alguns instrumentos de violão, uma bateria e tal. Irado. Mas, eu cheguei aos 19 anos ali e percebi, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, porque a vida boêmia, ou a vida na estrada, não é o que eu quero. Pode crer. E aí, você não queria a vida boêmia na estrada? Não queria, não é assim. Que é o que, que muita gente quer. Estereotipicamente, a galera quer, né? E aí, tem todo um pensamento estratégico, estratégico de negócios ali, de falar assim, pô, o lado musical, eu não sei se eu vou conseguir, né? Ter o que eu espero, e, e decidi tomar um outro rumo. Só que assim, eu vejo muita gente ficando no meio, no caminho, na música, né? Porque você vê, o percentual da galera que se deu bem, é tipo, cara, 0,1%, sei lá, menos de 1%. Em detrimento a isso, várias pessoas continuam tocando no barzinho, até hoje, na minha idade, e muitas das pessoas que tocavam comigo, naquela época, inclusive. Sim. O que que vocês podem falar pra galera, pra essa galera, que chega numa etapa, e tem que tomar essa decisão de, pô, continuo o sonho da música, ou, dou um outro rumo pra minha vida, assim, como você, você falaria, continua? Cara, depende muito do caso, assim, foi engraçado, a gente tava gravando podcast, tempo atrás, rolou uma pergunta, do público, nesse sentido, aí eu falei, vamos pra próxima pergunta, tá online, que era ao vivo, aí tu manda, é, seu nome, idade, cidade, pra, tipo, poder dizer melhor, assim, porque se, cara, se você ainda é bem jovem, com certeza continua, assim, mas, depois de uma certa idade, só, o Lenine é um bom exemplo, né, ele, ele era roteirista dos Trapalhões, e tal, tipo, ele tinha um, ele era bem sucedido de outras formas, mas, musicalmente, foi mais velho, assim. Ah, o Zeca Pagodinho também, depois dos 40, assim. Mas, depende da condição da pessoa, do timing da pessoa. E o seu conceito do que é ter sucesso também, né, tipo, é muito complexo falar uma coisa específica, assim, geral, assim. Mas o que você poderia dizer de forma a inspirar mesmo? Tipo, não, assim, tipo, para, velho, feita outra coisa. Se for parar, que seja pelas circunstâncias da vida que estão te puxando para isso, não por não acreditar em você mesmo. É isso. Sacou? Tipo, não desista se for por desistência mesmo, assim, se for por certas adaptações e prioridades, aí, né, quem é a gente para saber da vida das pessoas? Mas, eu acho que se for porque você está achando que você não é bom o suficiente, alguma coisa assim, né, se deu um tempo para amadurecer e para errar, para acertar, errar, acertar, crescer, evoluir e tal. Todo trabalho precisa de certos anos, né, até você ficar bom, assim, na parada. Então, acho que tem que ter uma certa paciência, ver se dá para conciliar isso e outras coisas da vida. E segue, segue firme. Mas você diria, acredite nos seus sonhos, como é o que muita gente do esporte fala, assim, cara, você está bom hoje, cara, não deu certo, cara, acredite nos seus sonhos que você vai conseguir. Bom, a gente tem duas músicas que se chamam Sonhador e Sonhador 2, que o refrão fala, cante alto os seus sonhos. Então, a nossa energia, jovem, adulta, fim de adolescência, intuitivamente falava isso, assim, então, acho que, sim. Sim, sim. Acredite nos seus sonhos também. Lógico, com certeza. Lógico, se você não acreditar, quem vai acreditar? Tipo, a coisa é, só não deixa o sonho te fuder, né? É, então, até que ponto você vai... É, e tem todas umas camadas de, tipo, entender se esse sonho é seu mesmo, sacou? Você, tipo, você pode ressignificar seu sonho. O que desse sonho tu quer, entendeu? Isso é uma coisa interessante também. Exatamente. Exato, quando você falou que não queria viver na estrada, eu achei massa, sacou? Porque às vezes você quer, no fim das contas, um status, um poder, uma validação, um propósito, e às vezes você pode mudar o veículo que te traz isso, então, o seu propósito, sei lá, inspirar as pessoas, não seriamente vai ser na música, você vai fazer isso, tá ligado? Então, você pode muito bem desistir do sonho da música, mas você não está abrindo mão do seu propósito, então, assim, acho que isso é um discernimento importante de se ter. Exato, você adquire um conhecimento ali, pô, é igual o conhecimento musical, pô, ele vai te acompanhar para a vida toda, ele vai te ajudar em outras áreas, veja o que for, é uma inteligência, uma inteligência musical, uma perspicácia, assim, no meu caso, tipo, eu não vivi isso que o Máfia viveu, de tocar em barzinho, e, tipo, ter esses brothers e tal, mas, tipo assim, durante muito tempo na vida, tipo, não vou entrar em tantos detalhes, mas, tipo, eu não me relacionava bem na escola, com outras pessoas e tudo mais, por ter, tipo, o meu jeito diferente dos outros, mas não necessariamente ruim, era, tipo, não querer fazer o que os outros faziam, e não querer ser aceito, tá ligado? E aí, tipo, todo esse tempo, tipo, que eu não era chamado para festa, que eu não era chamado para nada, tipo, de colegas de escola, que para mim nunca foram amigos, cara, eu usava esse tempo, e ainda continuo usando, quando eu tenho, nos finais de semana, para ficar no quarto, tipo, eu toco teclado, violão, guitarra, tenho quatro guitarras lá, comprei agora, tipo, um tarrão, que começou a ser a bateria, que sempre foi meu sonho, eu ia tocar, aprendi canto, treinei no chuveiro drive, para caramba, minha mãe fica brava até hoje, e, e cara, esse desenvolvimento pessoal, sempre foi um impulso, mano, dentro da música, sempre foi um impulso muito forte, mas não, não gravei ainda, eu estava para gravar, na verdade, músicas em folk que eu fiz, que vieram em inglês, durante a pandemia, tipo, muito tempo da vida, eu guardei os sentimentos, mas não conseguia traduzir, e chegou um momento, inclusive eu fiz um workshop, com o Gabriel Aragão, do Selvagens, que, cara, me auxiliou muito, a desbloquear, tipo, tá, agora eu vou ser um contador de histórias, pode crer, tipo, isso virou a chave, tá ligado, e aí, quando virou a chave, tipo, durante aquele período ali, de pandemia, que eu estava em casa, cara, eu estava no meu quarto, tipo, o dia todo, era, tipo, uma música por dia, tá ligado, então, veio muito forte, agora já não está tanto, porque, tipo, eu estou canalizando, para fazer esse projeto, o desbloqueio de, tipo, tá, você é o contador de histórias, o que, o que de ser um contador de história, te desbloqueou criativamente, foi, tipo, porque você se deslocou um pouco, da narrativa de primeira pessoa, e começou a encarar um pouco, poesia e histórias, como, temas e símbolos, que existem, e são relacionáveis, será que foi o auto julgamento, de uma coisa primeira pessoa, muito forte, que te travava, aí você, tipo, não, mas beleza, eu sou um contador de histórias, e esse distanciamento, te ajudou? Até uma visão, mas em terceira pessoa. Cara, foi muito estranho, porque, assim, eu vou te dizer como era antes, e como se tornou, no passado, tipo, eu tentava compor coisas, e eu falava, cara, tipo, de letra, vai, isso não me agrada, ainda, tanto, eu não sei, se deve ser em português, eu não sei se deve ser em inglês, inclusive, eu tava, tipo, depois eu mudei esse conceito, também, eu ouvi uma coisa recentemente, tá ligado o Rodrigo Teaser, o, o intérprete de Michael Jackson, mais famoso, tipo, ele é brasileiro, ele vai em vários podcasts, ele é muito bom, inclusive, e ele sabe muito a respeito da vida do Michael, aí ele falou isso um dia que eu achei interessante, assim, o Michael, sendo um grande músico que marcou o mundo, como que ele fazia pra compor? Ele entendia, e eu já tinha essa percepção, quando eu comecei a compor, sem ouvir como que ele pensava, depois que eu fui ver, caramba, eu penso igual, foi a confirmação, sacou? O Michael, ele dizia que as coisas, tipo, as ideias, elas já estavam criadas, só que você precisa encontrar uma forma de captá-las, sacou? Tá tudo no ar, é uma forma de você... Veicular, né? Você conseguir pegar. É mais ou menos aquilo que o Titãs fala, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Massa. Então, tipo, eu comecei a entrar com esse raciocínio, eu não tô criando nada, eu tô sendo um instrumento pra trazer. Isso é muito bom. E aí, isso desbloqueou muito, mano, desbloqueou muito. Eu entendi que eu, tipo, eu tinha que me colocar no meu lugar, eu não tava ali criando nada. Sim. E, e, consequentemente, as histórias, tiveram histórias que eu cheguei a, cara, assim, tava escrevendo no bloco de tirão antes do celular, vendo a história. Pensa na palavra composição, velho, processo de compor. Quando você olha pra um, pra uma estante de livro, fala, nossa, composição tá legal, da sua sala, tá ligado? Os móveis estão lá, você colocou eles num certo ordem, tá ligado? Os livros da sua estante, tá harmônica essa composição aqui. As coisas já estavam lá, é a forma que você organizou elas. A palavra composição já traz um pouco essa noção. A organização. Organização de ideias, velho. Tipo, organização de sentimentos. O que mais que é isso? Linguagem? Linguagem, tá ligado? Comunicação. A gente tem, tipo, as palavras, pra espeçar as coisas que a gente sente, a gente tem certas notas que são frequentes, que se batem juntas, blá, blá, blá. Você tá organizando os sentimentos de uma forma que as pessoas compreendem, tá ligado? Ou não, também. Ou elas têm que se esforçar pra compreender. Ou vão compreender 10 anos depois. E vão compreender diferente da forma que você quis que elas entendessem sempre também. Não vai ser exatamente bom. Cara, essa de, tipo, conseguir ver a história, aconteceu uma vez de um jeito muito forte. Tipo, um dia se der, até te conto aqui, acho que vai ficar meio longo e tal. A gente pode te tomar um café, se eu te falo. Mas assim, cara, tipo, eu tava escrevendo a história, a letra da música, a maneira que ela veio, e eu via a história, cara, com detalhes. Tipo, eu via a história saltar, como se fosse um filme. Sinestesia total. Aham. Eu via, tipo, os detalhes dos personagens. Tipo, se o cara era alto, se ele era gordo, ou se ele tinha barba, se ele não tinha. É, não, e às vezes quando você tá fazendo uma letra, tem muitas ideias que você tem que encaixar em certa quantidade de melodia, né? Só que essa sobra, você leva pro audiovisual, você leva pra comunicação nas redes sociais. Você, tipo, saca? Você é esse cara da banda? Do quê? Que faz esse pensamento estratégico? O estrat... De pensar assim, pô, isso aqui é o que você falou de business, né? Então, de conseguir entender ao mesmo tempo que a planilha, ao mesmo tempo que vai se converter a um material, pra uma rede social, pro TikTok, pro Facebook. De uma forma geral de entendimento de mercado e tal, sim, mas só que o Gustavo é muito o cara do... A gente brinca que o Gustavo é o chefe do departamento artístico, e eu sou o chefe do departamento, sei lá. Mas tá sendo massa que tá diluindo isso, né? Porque tá diluindo, não tá? Tá diluindo. Tá diluindo. Tá ficando mais homogêneo, assim. Mas diluindo por conta de equipe maior? Por quê? Não, de a gente evoluindo, amadurecendo, assim. E quanto mais o Gustavo começar a entrar, tipo, o clipe de febril mesmo, o Gustavo conectou um diretor de fotografia com os diretores que ele já conhecia, que não se conheciam entre si. E esse é o tipo de coisa que, anos atrás, eu meio que fazia, saca? Tipo... E essas coisas estão se misturando, assim, diluindo. Tá se complementando mais. Eu acho que é bom, né? Que tira um pouco o peso dos ombros de todo mundo, assim, sabe? Até pra entender o outro lado, né? Da dificuldade, às vezes... Total. Eu não sei se rola aí. Ah, sim, sim. Mas é o que, assim, que acontece num relacionamento casal. Pra caralho, isso é vital, né? Você tem uma cobrança ali, e ainda no momento que você para pra fazer o que a outra pessoa faz, fala... Sim, total. É, tipo... Caralho, Tomás, você tá mó estressado com uma parada. Pra quê, né? Aí quando você vai fazer, você tá mó estressado, aí você senta pra almoçar, e percebe, caralho, agora eu tô estressado com a parada que estressava ele, e eu achava que era exagero, sabe? É, exatamente. É tomar, assim, sabe? Enxergar do outro lado do balcão. É, tipo, mas aí tem umas coisas que também a gente vai puxando, assim, é... O disco ia ser, tipo, setembro, outubro, sei lá. Aí eu fui pra um retiro em maio, eu consegui pensar durante dois dias seguidos, porque eu tava muito na vibe pandemia, filho, relacionamento ruim e tal, tipo... Aí eu me toquei, assim, caralho. E é muito também sobre você entender os objetivos e vontades uns dos outros, né? E é um processo complexo, às vezes, porque às vezes você presume que o outro tem uma certa vontade, que é uma projeção sua, que se interpretou mal. Então é todo um alinhamento, mas, assim, foi quando eu saquei que, tipo, era melhor pra gente chegar em certos lugares, jogar o disco pra março, sacou? E pensar toda uma estratégia que contextualizaria, justificaria isso perante também a gravadora, sacou? E verbas, tá ligado? Então essa parte é um pouco mais eu, mas, tipo, sei lá... O Lucão é super participativo em ambas partes também. Além de ter todo o rolê do financeiro, que é mais ele que lidera ou executa, assim, tipo, eu sou participativo do criativo, do pensamento, estratégia, de tudo, assim. Eu tô sentindo que a gente tá literalmente mais alinhado como triângulo. Tudo bem que é escaleno, porque é torto e cada um é de um jeito, o que é ótimo. Mas é... Mas tá bem alinhado, assim. Mas a questão de ser família, tipo, isso é um problema? Ah, todas as vezes que a gente teve brigas sérias, misturou. É, porque são negócios, né? Família, sei lá. A única vez que ficou físico... A única vez que ficou físico, a história é boa. É, essa cicatriz aqui é disso, inclusive. É, não sei se ele já contou a história. Eu tentei dar um rumo no Tomás, ele defendeu e eu quebrei meu braço na perna dele. Foi basicamente isso. Esse é o final da história. Mas o que eu falei que misturou é que a gente chegou de uma gig, sei lá, e aí, uma semana antes, eu tinha levado a nossa cachorra Splash pro veterinário com a perspectiva que a gente ia sacrificar ela, porque ela tava de final, tadinha. E aí, eu fui julgado, eu lembro disso até hoje, assim. A gente já tinha prolongado bastante, assim. E eu fui julgado pela veterinária, assim. Não, dá pra fazer um tratamento esse, aquele, vai custar 25 mil reais, eu tipo... Véi, pra o quê? Pra ela ter mais seis meses de vida menos na BED, tá ligado? Aí, eu fui sozinho... Tu tava, né? Eu tava, não. Eu fui sozinho, meio que pra trazer a informação pra família. Ó, galera, a situação é essa. Aí, a gente foi pra gig e voltou. Eu e o Gustavo... Véi, essa cena foi muito impactante nas nossas vidas, né? Que era, tipo, a cachorra que a gente tinha como irmãos pequenos, assim. Ela morreu com uns 15, sei lá. E aí, a gente abriu a porta de casa, ela tava tendo uma parada pulmonar, sacou? Aí, eu já fiquei... Tá vendo? Filha da puta daquela veterinária. Porra! Aí, a gente pegou a Splash e levou lá na mesma clínica. que ela não tava lá. Ou tava, sei lá. E aí, assim, foi fim de 2015, né? Toda aquela carga do ano que, véi, né? Começou no Lollapalooza, passou pelo programa do Superstar, teve o lançamento de disco, 50 mil shows, tentações mil, né? Sim. Tudo que era tipo de drogas a mulheres. E aí, era dezembro já, né? Tinha mais um show. Aí, a gente foi, levou na clínica, sacrificou. Aí, na volta, a gente começou a conversar. E falar, não, por que isso? Por que aquilo? Porque, quando a gente chegou em casa, a gente começou a brigar. E aí, foi, obviamente, misturado tudo, né? Ao mesmo tempo. Aí, Gustavo tentou me dar um murro e quebrou o antebraço. Ah. Foi isso. Que delícia. E aí, fez um show. Tô com o braço forte. Teve um show em Campo Grande e Dourados, Mato Grosso do Sul. Que canela dura da porra, né, mano? Peraí, como você foi dar o soco e quebrou? Eu tentei dar um murro, aí meio que pegou errado, assim, né? Não, que eu tava sentado. Pegou, tipo, na testa, tá ligado? Eu tava sentado, ele veio em pé e deu um murro pra baixo. Eu me defendi assim, sacou? Aí, pegou em algum lugar, não sei, que, tipo, o antebraço dele fez, tipo, puta, tipo, a perna do Anderson Silva. Ele quebrou, ele foi, tipo, não, me deu aqui não. Não, sangue quente e tal, né, velho? Sangue quente, é. Aí o pai entrou, assim, separou e tal. Separou, é. Aí rolou, tipo, DR. Foi a única vez física até hoje. Foi, foi. Mas e aí, quanto tempo pra voltar a conversar e... Ah, imediatamente. É, na hora. Nem o meu irmão. Aí a conversa terminou com, tipo, galera, eu acho que eu tenho que ir pro hospital. Aí eu só fui pro hospital. Eu tava te dando tudo, isso aqui é sangue quente, aí a gente teve a DR lá e tal, a gente, a família, tipo, mediando, assim, basicamente. Aí, tipo, vai esfriando, vai se acalmando, né, e deu uma hora e meia, tipo, já tava, tipo, tá, o papo tá ótimo, mas assim, eu acho que eu quebrei o meu braço. Tá ficando meio inchado aqui. O corpo tá esfriando e tá começando a doer pra caralho, tá ligado? Mas foi isso, né? Tipo, faz parte, velho. Tá saindo em altas histórias, né, que os metálicos já se deram murro, Rolling Stone já se deu murro. Faz parte. Colocar no roteiro já, pra quando for fazer o longa. Vocês pensam nisso? Ou o Doc? Ah, acho que tem rolando disso. Vamos ver ele, rapidão. E foi muito engraçado os shows, foram os últimos dois, o Far From Alaska tava nesses shows, foi um fim de semana com eles, e a gente chegou em Campo Grande, o Samir tocava com a gente, a gente fez show uma época em cinco. Aí quando o Samir parou de tocar com a gente, a gente substituiu ele por um Mac, porque, assim, tem muitas partes das músicas ali que é, tipo, humanamente impossível tocar todos os arranjos, assim. E não precisa ter todos os arranjos ao vivo, mas é massa, né? E aí, a gente, não, não, vamos pro Mac, aí o Macaco começou a tocar com o Metrona, blá blá blá. Mas aí nesse show, a gente chegou lá em Campo Grande, a gente teve que ensaiar, antes da passagem de som com o Samir, eu ensinei as músicas, porque ele sabia tocar, tipo, trechos, né? Guitarra de uma parte, teclado de outro synth, de outra percussa, ele não sabia músicas inteiras, do Scalene, né? Mó pala isso. E aí ele aprendeu, tipo, em três dias, o Mac é, tipo, um gêniozinho também, músico e tal. E aí, e saímos, passagens de som e fizemos dois shows com o Samir tocando guitarra e o Gustavo, os únicos dois shows que o Gustavo cantou com o microfone na mão, sem guitarra, com o braço engessado. E não, ele não falou por quê, ele falou que quebrei o braço. E foi mó massa, velho. Foi mó massa esses shows, na real, o Gustavo, tipo, com o microfone na mão, assim, e rolou um espírito radical. Você imagina ele interagindo com o público, tipo, não, ele chegou, ele foi no alambrado da galera, vibe, assim, sabe, bem punk, radical. Você não estar com o instrumento, tipo, faz com que você consiga interagir melhor com o público? Melhor, não necessariamente, porque você não tem o treino de, né? Na verdade, você perdeu ali, tu... Então, mas é um outro tipo de performance, né? É, permite outras coisas, é maneiro, assim, foi da hora. E você nunca quis colocar alguém pra que enquanto você esteja cantando... Rolou um show em Porto Velho, muito massa. que você jogou a guitarra pro Road e cantou uma música que só eu tocava. Eu ativei o momento meu bom jovem, assim, sabe? Joguei sem olhar pro Road, pegou. Caraca, eu fui pra galera e cantei. Olha o medo, mano. Aí cai no chão, tem embosta. Inclusive, voltando aos shows, vou querer fazer com mais músicas, assim. Tem uma outra música do disco novo que mal tem guitarra, assim, da minha parte, né? Mais synth ou e tal. Aí eu posso muito bem cantar sem guitarra. Eu sei louco. Mas essa performance, você treina ou não? Não. Você já treinou? Não. Aí é no instinto ali. É puro feeling. Se vira puro feeling, Mas você acha que é treinável isso? Lógico. Eu acho que é treinável principalmente depois que você tem as primeiras experiências também, assim. E às vezes é um treino mental, assim. Você deita pra dormir e fica pensando. Você saca os negócios, tipo... Vocês acreditam em escola de rock? Tipo, de que... O filme? Do Jack Black? É, foi inspirado no filme, né? Mas existe, né? Escola de rock hoje em dia. School of Rock. School of Rock. A franquia? Eu não conheço a franquia, não. Cara, eu gravei um mini doc pra eles agora, tipo, post de Instagram, assim, cachezinho. Eu não sei qual que é a deles direito, na real. A namorada da Carol Navarro, do Supercombo, o padrasto dela é dono da School of Rock aqui no Brasil. Pô, que animal. É por isso que eu gravei lá. Mas é, legal essa introdução musical, né? E tipo... É irado. E a parada do doc era justamente, tipo, diluir essa coisa do que é rock, né? Tipo, expandir e tal. Ah, isso é legal. Mas eu não conheço a escola. Eu não sei dizer só acredito nisso, porque eu não sei o que é. É, eles têm, tipo, 10 mandamentos do rock. Ah, deve ter história musical, né? Tipo, trazer... Ah, mas essa coisa acadêmica é massa, é massa. Só que aí vai de cada um como você usa, né? Tem outros caras, tipo, uns caras que são muito acadêmicos e não ficam meramente acadêmicos, né? Que artisticamente são, tipo, fodas. É muito massa. O John Mayer é um cara, assim, que não é todo mundo que gosta, mas que é um cara que canta pra caralho, toca pra caralho, compõe bem. Ele é um cara acadêmico, sacou? Ele é formado e tudo. E ele soube também não ficar tão acadêmico, né? É, eu acho que o caso dele é, tipo, ele saiu da Berkeley. Ele saiu? É. Sei lá, eu só tava tentando dar um exemplo. Não, mas é, é cheio de exemplos de galera que estuda muito, você sabe, compositor de trilha sonora, tá ligado? Uma galera que estuda pra caralho, arranja composição e tal. Ô, só uma parada, tipo, mudando um pouquinho de assunto, a gente tinha falado dos screams viscerais do Chester e tal, tipo, eu já percebi que a galera vai a loucura quando o Gustavo mete um scream, assim, tipo, quando ele dá um berro. A galera ama isso. Amam. Você tá propondo mais disso no disco novo ou não? Cara, esse meu scream, ele é o famoso pig squeal. Sim, que é o berro pra dentro, tá ligado? É, o Chester é tudo pra fora. É bem mais difícil. Não, aí a parada é real, assim. É porque ele canta desse jeito. O Gustavo usa esse berro como o efeito, saca? É enraio, né? Não vou falar se tem no disco ou não, porque eu não vou expor lá. Mas é massa, assim, é realmente agressivo pra caralho, assim, tá ligado? Gera um som muito agressivo, você vai, mete um delay, um reverb só ao vivo, é brutal, assim. Eu me amarro, até porque não é desgastante, sacou? Não é uma coisa que fode a voz, assim, então é da hora, é divertido de fazer. Mas sei lá, eu evito ficar caindo muito em alguns clichês, assim, do scream ou do post hardcore ali, que... Fica previsível, né? É, dá uma canseira, assim, às vezes, mas acho massa, como é feito, acho maneira. Pode ir mal, cara, a gente teria conversa aí pra muito tempo. parceria de atudo. A gente tem uma pergunta, normalmente faz, né? Mas... Vou até garantir uma última cerveja aqui. Cara, esse DVD aqui eu comprei na Saraiva, um dia. É? Aham. Cara, depois saiu no YouTube, eu nem sabia que ia sair, mas eu comprei porque eu queria. Boa. Aí eu... Cara, eu lembro que eu coloquei na TV, assim, eu fiquei... Deitei no sofá, eu lembro que eu fiquei meio vegetando, assim, fiquei, mano, arrepiado. Sem zoeira. Que massa. Foi essa a sensação. Esse DVD foi meio que um plano pra tocar no Rock in Rio. Teve a ver com isso também. Não era só essa intenção, mas era tipo... Então, o Rock in Rio tá interessado, só que eles precisam sacar que vocês têm um show foda. Vamos fazer um DVD. aí a gente falou, tá bom. Tudo meio que isso. Foi tipo um portfólio. Deu certo. Deu. Foi um portfólio, né? Mas tipo, o custo do DVD, no sentido mercadológico da coisa, não muito, assim, porque já não vendia DVD. Não se paga, né? Ninguém tem DVD. Na verdade, o retorno do investimento se vem de outra forma. É. Foi via a oportunidade lá no Rock in Rio. Essa parada. Então, aqui, a gente acaba uma pergunta que normalmente a gente faz, pra vocês, talvez seja até mais difícil, que é, qual música marcou mais a sua vida? Tipo, porque a gente acredita, como vocês também, que a música marca de diversas formas. Mas assim, qual momento você, tipo, você entende uma música, assim, você pega e fala, pô, essa música aqui, eu lembro o momento que eu ouvi. Você vê a história, saca? É. Independente da resposta que a gente for dar, é a resposta do dia de hoje, sacou? Porque às vezes, pelo menos pra mim, daqui a três meses eu responderia outra coisa. Ah, tem um critério também, tem que ser brasileiro. Ah. Tem que ser brasileiro? Bom, se não dá, tudo bem. A primeira coisa que vem, a cabeça foi o show de Elza Soares no Circo Voador, que isso foi transformador mesmo. a música brasileira. Olha do fim do mundo, esse disco da Elza. Cara, tem uma música do Gilberto Gil que chama Precisa Aprender a Só Ser. É muito bonita. É recente essa música, do disco, tipo, é de uns poucos anos. É, eu nem... Por que dessa música, né? A gente tem uma playlist, né? Dos convidados. Ah, boa. E essa, a música que vocês escolheram, ela vai pra lá e ela vai representar esse momento e de uma certa forma marcar esse momento pra quem acompanha o nosso projeto. Inspirar e marcar a memória de outras pessoas que vão lembrar, pô, viu o Scalene lá no Plugado, falou, e eles indicaram essa música. Toda vez que eu vi ela, eu vou ver eles de novo no Plugado. Agora você me deu vontade de indicar uma música que ninguém conhece e que pode ser massa a galera conhecer. mas... É de 2006, de um álbum que se chama Gil Luminoso. Acho que o título já resume, né? Precisa aprender a só ser. Tipo, como se fosse a coisa mais simples, só que a mais difícil e complexa ao mesmo tempo, né? Precisa só aprender a ser o que eu sou. Não é o ter, né? É o ser. É, é só ser o que eu sou. Tipo, diluir todas as coisas que entram no caminho disso e só ser o que você é. É uma letra linda, assim, vale a pena mesmo. Profunda. Caraca, é. Animal. Essa eu não conheço. Eu acho que construção do Chico Buarque. A letra, a orquestração, o sentimento, é muito absurdo. E a narrativa ali, Só de tênis, você fala, caralho. Não, é. Aí, de repente, a conexão com Deus lhe pague, tipo, sei lá. Aquilo lá é, tipo, obra-prima, tipo, muito absurdo, assim. É. Concorda. Top 10, maiores músicas humanas, assim, sei lá. Construção do Chico Buarque. Ó. Cara, com certeza. Você vê Chico Buarque, Gilberto Gil. É, os grandes, né? Os caras estão bem cercados, né? Bem servidos. Animal, galera. Pô, obrigado. A gente te agradece. Obrigado. Muito demais. Tamo junto. Obrigado aí. Posso dar um salve a respeito da... Deixar o like, pá? Claro. Galera, é importante que você deixe o like aqui, porque assim, o YouTube, ele distribui melhor os vídeos pra galera. Esse conteúdo inspirador chega pra mais gente. E assim, incentiva a galera a sonhar. Beleza? E deixa sempre seu comentário, porque a gente não cansa de buscar seu melhor. É isso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Se vocês querem passar algum recado... Mídias sociais. Mídias sociais. Só agradecer a todo mundo que tá escutando, agradecer o convite, muito bom. O máximo conhecer vocês e papiar. Obrigado pelo cerveja. Sim, obrigado pelo hambúrguer. Conheceu também. e nossos mídias sociais são todas bandas Scalene, praticamente. Só o nosso Scalene, que é Scalene Tube. Trabalho solo. Trabalho solo. O instante de vocês solo. Gustavo Bertone. Tomás Bertone. Tá fácil. É isso. Beleza? Animal. Obrigado. Obrigado a vocês. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu. Tchau.